Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mold, podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 277, e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação do Discord, nós temos o Rodrigo, e eu, e o Alain. Rodrigo is alive. Exatamente. Barely. É apenas por fora, né? Uma casca, até agora eu não consegui recuperar o meu sono, mas tudo bem. Ah, eu sei, o horário de verão está ferrando todos nós, Rodrigo. Antes foi só o horário de verão. O Rodrigo tá tomando um combo da vida. Cara, é ultra combo. Bom... É um brutality, né, eu diria. É um brutality. Bom, o episódio de hoje marca o nosso retorno à programação normal, beleza? Outubro do Medo oficialmente terminou. Para a felicidade de alguns, para a tristeza de muitos também, né? Para todos aqueles que estavam com medo apavorados, podem sair debaixo do cobertor. Para todos aqueles que estavam esperando, ou para todos aqueles que estavam tristes com o fim do Outubro do Medo, somente no ano que vem, beleza? Mas tá bom, né? Também foram cinco semanas aí de burro, o pessoal já não tinha mais calça já pra estragar, então tá bom já, né? Vamos deixar pro ano que vem. As ações da Zorba nunca estiveram tão altas. Mas enfim, como nós aqui nos preocupamos muito, muito com a nossa audiência, nós queremos fazer uma transição suave para a nossa programação normal. Então, por isso, aproveitando também que dia 2 de novembro foi feriado do dia dos mortos, não confundir com aquele feriado miscano, né? Mas enfim, foi o dia de finados no dia 2. Apesar de ser o mesmo dia e o mesmo motivo. É, realmente é a mesma coisa. É meio que a mesma coisa, só que a diferença é que não tem uma festa super gigante, com comemoração, etc, etc. Aqui só chove mesmo. É porque nós, os, entre aspas... É verdade, cara, sempre chove. Cara, sempre chove no dia dos mortos. É bizarro. É porque nós, entre aspas, os ocidentais, entre aspas. Porque, enfim, na verdade, quem tem influência anglo-saxona considera que é a morte e os mortos. Tipo, morreu, tchau, e isso aí acabou, virou, sei lá, comidas minhocas e isso aí. Agora lá no México, não. Eles sabem que a vida é uma coisa sofrida, então quando você morre, é a libertação. Beleza? Não, tô zoando. Então a questão é que, enfim, lá eles comemoram com a passagem para outra vida e tudo mais. Por isso que é diferente, né? Aqui o nosso foco, eu não sei ainda exatamente qual vai ser a capa, eu tenho que admitir, mas o nosso foco não vai ser necessariamente no feriado em si, é só uma desculpa, na verdade. Mas é um assunto que a gente já tá... Na verdade, a gente tá pra falar desse assunto há muito tempo, só que, tipo, eu por acaso nunca tinha feito a ponte, sem fazer piada, a ponte entre Dias de Enfinados e vamos fazer esse tema. Tanto que foi sugestão do Gabriel Nery, então obrigado, Gabriel, pela sugestão, de falar pô, aproveita que o Dias de Enfinados fala de franquias mortas. Aí, ô, cara, até que é uma ideia boa, né? A gente tinha até um outro podcast pra hoje, tá? Não, não, não. E a gente... Pode empurrar. E a gente falou de empresas mortas mesmo, né? Então por que não franquias? É, tudo bem. É um episódio que vai ser datado com alguma facilidade. Porque se a gente tivesse feito ele, sei lá, em janeiro, já tinha, sei lá, de Tricks of Rage que já virou alguma coisa. Mas é divertido também a gente falar de alguma franquia e falar, ah, essa franquia nunca mais vai voltar e sei lá, daqui a dois meses a não ser um novo jogo. É, pois é. Mas assim, meio que dá vazão pra gente fazer futuros episódios em relação a isso. Porque a gente vai dar uma pincelada. Porque na verdade, na verdade, na verdade, de verdade, o que vocês estão vendo aí na capa do podcast é nada mais, nada menos do que o nosso título oficial. Mas o nosso título de verdade, espiritual, é Franquias Mortas que nós gostaríamos muito, por favorzinho, com moranguinhos que voltassem em algum momento. É um bom título, é bem sintetizado esse título. Obrigado. Eu sempre tive orgulho do meu poder de síntese. É. De qualquer forma, a gente vai sentar aqui e conversar para lá, trocar ideia, reclamar sobre várias franquias que eram muito legais há muito, muito tempo atrás e que não são mais legais hoje em dia, simplesmente porque não tem interesse ou porque morreu, não tem mais, o maluco que fazia não tá mais ali, entendeu? Então, não tem mais como voltar. Ah, então a gente vai ter as diferentes categorias, porque assim, meu foco era nos mortos mesmo. Tudo bem que isso realmente é relativo, entendeu? Mas assim, pelo menos eu diria que a ideia principal é a gente falar dos mortos, mortos, mortos. A gente pode até citar os que, tipo... Os zumbis, os vampiros, as mumas e tal. Porque, cara, você levantou por acaso uma questão que é válida, porque se você procurar a lista... Ah, lista de, sei lá, séries mortas aí, franquias mortas, beleza. Aí tu vê, sei lá, Need for Speed, que, tipo, saiu o jogo esse ano. É. Só que ninguém lembra. Pois é. Mas realmente, tecnicamente, é morto? Sim, tá morto. Mas aí, sei lá, Mais Effect, tá, acho que Mais Effect morreu, apesar de oficialmente não tá morto. Então, assim, enfim, aí a gente vai... Vamos falar sobre isso, vocês vão entender. Então tá, assim, pra começar, o que a gente qualifica, assim, com... Ah, você, a franquia está morta. A diferença mais básica é, tipo, ah, é uma franquia que, tipo, fazia sucesso, depois parou e já tem muito tempo que a gente não ouve falar dela, que não tem jogo pra ela, que não tem nada sobre ela, né? Isso a gente... Isso, pelo menos, é a definição básica de, tipo, está morto, Jim. Eu não sei se vocês têm alguma outra definição em relação a isso, como, por exemplo, a questão do Mais Effect, que, tipo, morreu depois que lançou o Mais Effect Andromeda, mas, cara, o Mais Effect Andromeda foi, tipo, no passado, cara. Pode estar só na geladeira, né? É, porque... É complicado, cara. É porque, assim, não tem como... Como é que a gente vai... A gente não tem como chegar e passar, traçar uma linha na areia e falar, não, a partir de cinco anos que a gente não ouve falar, já está morto. Não é bem assim, entendeu? Até porque a gente sabe que, sei lá, meio que tudo da Blizzard, por exemplo, pode voltar eventualmente, sabe? Como um jogo mobile que ninguém quer. Ah, não, não. Ah, foi mal, foi mal. Não, isso é assunto pra outra hora e de preferência mesmo do Flipper. Tô de rio que deixar aqui, desculpa aí, gente. Essa questão de jogo mobile... Cara, a treta é... O buraco é muito mais embaixo que esse negócio do jogo mobile, beleza? Muito mais embaixo. Tem erros... Não, tem erros atrás de erros atrás de erros esse negócio do diabo. Acho que o fato de anunciar um jogo mobile é o de menos. E o fato do cara reclamar que as pessoas não têm telefone... Ah, ninguém... Nenhum de vocês tem um telefone... A mesa do Flipper, a mesa do Flipper. Vamos lá dar pro mesa, que isso aí é lendário. Mas o... A questão é... Como eu falei, a gente não tem como traçar a linha. Então, sei lá, é de senso comum, né, gente? De um modo geral. A gente levanta aqui, do mesmo jeito que tem cartas raras, incomuns e comuns, eu diria que tem os jogos que estão muito mortos, semi-mortos e um pouquinho mortos. Só um mortinhozinho, entendeu? Só tá morto por dentro, só. É, os mortinhos da Silva, os meio-mortos e só uns pouquinho-mortos, entendeu? É uma classificação muito boa essa. Mas vamos lá, quem é que atira a primeira pedra? Quem é que é lembrada primeiro que não volta mais? Ué, a gente pode começar com a Blizzard mesmo, tá? A gente não vai falar de Diablo, porque eu acho que Diablo 4 eventualmente chega. StarCraft ainda tá aí. Overwatch. Existem discussões se já morreu ou não, mas enfim. Apesar que já sou personagem novo, etc. Ah, sempre tem os tutubers lá falando que Ê, jogo XYZ que existe, é muito popular e está morto. Descubra por quê. Porra. O, e como é que é o nome? O, ai meu Deus, qual é o outro jogo que eu ia falar pra ele? Ah, o WoW ainda tá relativamente vivo, né? E Heroes of the Storm é aquele jogo que todo mundo queria que estivesse morto, mas a coitada, tipo, o cara tenta morrer, mas aí chega a Blizzard e não deixa. Sabe aquela velha história do peixinho que vira as coisas pra baixo pra morrer, mas o cara pega e vira o peixinho de volta pra ele não morrer? É tipo isso. É o famoso jogo zumbi. É, é isso. Mas a gente sabe que a Blizzard tem outras franquias. Ela não é só feita desses jogos, apesar de meio que só ser feita desses jogos atualmente. Mas ela tem pelo menos mais três franquias que estão mortinhas da cima. Tem tempo. E eu diria que pelo menos duas delas, muitas pessoas queriam ver de volta de uma forma ou de outra. Mas eu acho que tem potencial pra todas as três voltarem, né? Eu não tô falando de StarCraft Nova, por mais que eu ainda quisesse ver StarCraft Nova um dia. E nem de Titan, tá? Eu tô falando de... A gente nem pode considerar como morto porque ele nem nasceu. É, na verdade o Titan meio que, sei lá, ele descamou e o cascão do pé dele virou Overwatch. Tipo isso, sabe? Os restos dele viraram Overwatch. Evoluiu pra Overwatch. Inclusive, Blizzard, pode botar esse coach na capa do jogo. Pode fazer parte da galeria de coach da Game of Thrones. É o cascão do pé do Titan. Fecha coach Game FM 2018, é isso aí. Mas a gente tem Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing e Blackthorne. Cara, eu juro que eu achei que você fosse esquecer de Blackthorne. Não, cara. Como eu esqueci de Blackthorne? Cara, não, não, não. Vamos ser francos aqui. A gente fica zoando Blackthorne. Mas vamos falar a verdade. Blackthorne é um jogo bem ok, tá? Só. Ele não tem nada de especial. Nada. Nunca teve. É bem médio. Ele faz parte daquele... Pra quem não conhece Blackthorne, né? Procura na internet, se for o caso, se quiser ver algum vídeo e tal. Mas ele faz parte daquele... Jogos de plataformas cinemáticos. É uma categoria não oficial, digamos assim. Que aí você tem Prince of Persia, Flashback, Apes Odyssey, Another World. Aqueles jogos que você tem rotoscopia no movimento. Que o cara vai e começa a andar, anda e para devagar. Jogos que tem aceleração, tem frenagem. Jogos que tem aceleração. Eu acho que é uma boa forma de definir também. Mas aí... Não são jogos de carro, né? É, e nem de navinha. Mas é tipo isso. Então assim... Só que Blackthorne ele é diferente, acho que de todos os outros, porque você tem armas. Acho que nenhum desses outros jogos você tem combate, provavelmente, de tudo, né? Nenhum deles, que eu lembro. Flashback tem arma. É, Flashback tem arma. É isso que eu ia falar. Tem, mas o foco dele não é esse, né? Tipo... Ah, mais plataforma do que arma. É, a arma ali é meio que secundária. Blackthorne faz parte do personagem, sabe? Escopetona, até a Harmona lá, entendeu? Então tipo, a arma é mais proeminente no jogo. A ação é muito mais proeminente do que o resto do jogo. Tipo, Apes Odds, etc. Tem muito ênfase em puzzle. Não que esse jogo não tenha, mas o ênfase dele também é em combate, entendeu? E eu diria que é essa a única diferença. E o fato de ter um cara badass aqui de resto... É, assim, vamos todo mundo combinar aqui que das três franquias, a mais famosa, de longe, é a Rock'n'Roll Racing. De longe. Lost Vikings é maneiro? É. Mas... Ele não é um voo que tenha tanto carisma, tanto apelo quanto o Rock'n'Roll Racing teve. Mais respeito por Lost Vikings. É porque Lost Vikings é puzzle. Lost Vikings é puzzle e as pessoas são burras. Isso é isso. Exatamente, exatamente. Lost Vikings não é ruim. Eu joguei Lost Vikings, gostei muito de jogar Lost Vikings, mas eu sei que o apelo de Lost Vikings não é nem chega de perto o apelo de Rock'n'Roll Racing. É menor justamente pelo argumento do Alan. As pessoas são burras. Mas, cara, hoje em dia, jogo de puzzle mesmo é Candy Crush. Porque puzzle, aquele puzzle que faz você ficar com a cabeça quente, não tem mais. Dificilmente tem. Aliás, existe, mas o mercado... É o que as pessoas não querem pensar, cara. Nem o design de Candy Crush é pensado. Eles criam, assim... Muitas vezes acontece do jogo não ter solução. No puzzle não tem solução. Você tem que perder, obrigatoriamente, perder uma vida e tentar de novo. Porque muitas vezes o design é mal feito a ponto de não funcionar. Sim, verdade. Porque todo o investimento de Candy Crush no design de Candy Crush foi feito para manipular as pessoas a continuar jogando. Entendeu? Ele não é um jogo bem feito. Ele é uma sessão de hipnose bem feita. Essa é a diferença. Mas sim, isso é verdade. O que é triste, cara. É triste, sim. É triste. Mas assim, realmente as pessoas têm uma preguiça considerável de pensar. Ainda mais hoje em dia. Que, tipo, tu pode pegar o celular e olhar, tipo, ah, como que eu passo essa parte aqui? Papum, papum, acabou. Entendeu? Porque realmente, puzzle game é meio complicado. Eles nunca têm uma grande longevidade. As pessoas não ficam, tipo, oh, nossa, meu Deus. Com, tipo, raríssimas sessões. Tipo, portal, por exemplo. Todo mundo quer mais portal. Mas é porque é um jogo desesperadamente carismático. Mas eu vou falar da Valve já já, hein. Calma, calma. Uma empresa de cada vez. Mas, falando de Lost Viking, Blackthorne é o que eu falei. Sei lá. Eu acho que Blackthorne, se voltar, não sei como é que voltaria, porque ele é muito genericão de um modo geral. É espécie do ladão que nem Doom, porra. Cara, ele só voltaria para a brisa de não ter crema franquia nova. Mas eu acho que se a essa brisa de fosse fazer qualquer FPS hoje em dia, seria o V-Wat. O V-Wat. O V-Wat. Pode fazer Blackthorne que tem um V-Wat. A lá, Lest of War, sabe? História pesada e tal. Mas aí você tem StarCraft. E StarCraft foi morto porque, tipo, Ah, um... Não, eu falei TPS, third-person shooter. Não... Sim, mas o Nova era. O StarCraft Nova era third-person shooter. Ah. E era com a Nova, enfim. Mas aí cancelou. StarCraft Ghost. É, StarCraft Ghost, né? Mas aí ele chegou a ser chamado StarCraft Ghost Nova. Eu acho que é ser o nome. Enfim, eu realmente não tô lembrando qual nome porque, enfim, isso é franquia que nem nasceu, né? É diferente. Franquias abortadas. Por acaso, a gente tem consoles abortados, mas não tem jogos abortados, né? Não, não tem. Não tem. Tipo Star Wars 13.3, essas coisas. É, isso aí fica uma sugestão pro futuro aí. Mas, enfim... Vai ser filhote desse podcast. Ah, meu Deus. Enfim, Blackthorne, eu acho que não tem muito apelo hoje em dia. Entendeu? Eu acho que Blackthorne realmente não tem muito apelo hoje em dia. Agora, Lost Vikings. Cara, se fosse completamente reformulada. É, mas, cara... Mas o que eu digo é que existem séries, a gente já falou isso várias vezes aqui em The Bug Modes, etc. Que se você tirar o contexto original deles, você não sobra muita coisa. Perde sentido. É, eu sei. Porque ele não tem nada que se destaque a pegar o personagem do Blackthorne e botar como jogável Overwatch, por exemplo, e ser maneiro. É, é uma opção, realmente. É uma opção, já que... Mas deixa, quando o Overwatch estiver realmente morrendo, eles vão fazer isso. Ok? Pra, entendeu? Dar um gás. Mas, enfim... Então, Blackthorne, como eu disse, não acho que vai ter muita chance de voltar. Lost Vikings, eu acho que na forma original dele, só voltaria pela zoeira. Não seria pra ganhar dinheiro. Seria porque, tipo, a Blizzard lá dentro conseguiu tomar supressores da Activision, entendeu? Então, a Activision tava quieta e eles conseguiram lançar um jogo como projeto de paixão mesmo, porque eles querem. Porque eles estão, sei lá, queriam lançar o Lost Vikings novo. Agora, que vai vender, duvido que venda direito, duvido que vai chamar atenção do público na hora, porque Lost Vikings vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Eu acho que, tipo, morre. agora eles podem reimaginar Lost Vikings como outras coisas. Ele pode ser uma plataforma 3D, ele pode ser um outro tipo de jogo que... Um jogo de celular. Não, esquece celular, pelo amor de Deus. Nem fala dessa coisa. A luz é muito malvada, mano. Não, pior de tudo, existe uma chance verdadeira, como eu falei, tem uma Activision. Só que, cara, sem querer entrar de novo na história do Doom Imortal, Doom não, do Diablo Imortal, caralho, tem 15 jogos que agora com o nome de Não Morre no final. O Diablo Imortal, o problema é que a Blizzard não se deu nenhum trabalho dela mesma fazer o jogo. Mas a gente sabe que a culpa não é da Blizzard, a gente sabe que a culpa é da Activision. A Activision que é o câncer, não é, Blizzard? Nesse caso. Mas, enfim, é o que eu falei, essa história é o Meso do Flipper. Se ninguém fizer merda até lá, vai ser o Meso do Flipper dessa semana. Beleza? Ficou spoiler aí pra vocês. Mas, o... Então, assim, o Lost Vikings, eu imagino ele com algo reimaginado. Ou seja, ele teria que ser refeito com uma plataforma 3D, usando a mecânica dos três Vikings, né? Tipo, cada um tem sua habilidade, etc. Então, assim, dá pra fazer um negócio, sei lá, um Sonic Heroes da vida, sabe? Isso aqui é uma comparação meio porra. Cruze. Mas é algo que é, tipo, uma plataforma 3D com... Cada um personagem tem sua habilidade, sua característica e você utiliza isso no ambiente. Dá pra fazer. E se você fizer direitinho, enfim, vai... Fica um jogo bem legal. E você ainda pode botar easter eggs, tudo quanto é coisa. Mas... E a gente já falou isso e a gente fala de novo. A franquia que tinha que voltar, true, e que foi mal. A Blizzard Activision tem a posição certa pra fazer essa franquia voltar e dar dinheiro pra caralho. Sem eles fazerem merda. Apesar que eu sei que a Activision vai dar um jeito de foder tudo, e tudo mais. Porque, cara, só lembrando, Activision Blizzard, que agora são, enfim, a mesma empresa, basicamente, Activision é dona de Guitar Hero. Activision tem os contatinhos com muitas empresas de música, né? Rock, etc. Ou seja, trazer Rock'n'Roll Racing de volta. Só isso, cara. Eu não ia dar tanto trabalho assim, sabe? Porque Rock'n'Roll Racing não tem muito mistério. é jogo de corrida, tem armas, tem carros bolados, tem o Snake, tem Rock. Acabou. Mas a gente tem que lembrar que a Blizzard é meio megalomaníaca, né? Tudo dela tem que ser grandioso e o caralho e custar milhões de dólares e dar muito trabalho. Então... Cara, mas dá pra fazer? Eles iam dar um jeito. Não, dá pra fazer. Mas dá pra fazer? E ia ficar... Acho que, assim, ninguém é mais competente do que a Blizzard pra fazer esse jogo voltar. mas é dar um trabalho do caralho e ia ser no modelo novo. Tipo, no modelo do Overwatch ou no modelo de Hero ou seja lá o que for. Cara, pensa o seguinte. Minha ideia, tá? E Blizzard, você pode usar minha ideia só lembra da gente quando vocês ficarem ricos por causa da nossa ideia, beleza? Mas a minha ideia com Rock'n'Roll Racing é muito simples. Bom, primeiro, imagina uma BlizzClone os caras chegaram e anunciarem Rock'n'Roll Racing e voltou. O negócio é pirar na batata, né? Primeira coisa. Sim, é claro que Rock'n'Roll Racing não... Acho que a visão isométrica já deu, entendeu? A jogabilidade antiga já deu. Vai ter que ser mais reimaginado como um jogo 3D. Beleza. É assim, tipo, força da vida. Beleza. Só, cara, você pega... E se você fizer uma engine robusta, que eu acho que a Blizzard é a Activision são perfeitamente capazes de fazer ou licenciar de alguém, entendeu? Nada impede deles, sei lá, licenciarem da Playground. Eu não duvido que a Microsoft licenciaria a engine, mas se eles quiserem fazer do zero, eles fazem. E eu acho que, assim, por mais que a Activision faça merda pra cacete, eles são muito competentes em fazer jogo. Principalmente se você vê um jogo que fala, não, esse jogo é uma merda, sabe? Não, a Activision normalmente faz jogo de qualidade. É verdade. É, mas é beleza. Tirando o celular, né, gente? Mas jogos de verdade, hardcore, digamos assim, é assim. Então você teria um jogo que seria tipo um Twisted Metal, só que com uma dirigibilidade muito melhor, né? Você controlar melhor o carro. E aí você tem duas opções. Ou você faz os mapas, as pistas, as arenas, num estilo, tipo, que são pistas únicas, digamos assim, tipo Mario Kart, que as pistas são bem diferentes uma da outra. Ou você faz no estilo original, que as pistas são coisas voando em cima de um mundo, tipo um F-Zero da vida. Então você teria mais liberdade de você montar a pista. Então você poderia, você teria temas, né? E aí você teria os chãos diferentes e esses chãos você monta as pistas baseadas no que você quiser. Então você poderia, você poderia ter criador de pistas, você poderia ter, adicionar partes novas pra, tipo, mudar a pista, sei lá, tem rampas e tudo mais. Então se dá um space com atualizações e, sei lá, packs de construção de pista. Você teria os corredores, os pilotos que já são conhecidos, e tudo mais. Modo multiplayer, que aí você faz todas aquelas merdas de Call of Duty que você gosta, de park, do cacete voador lá que você quiser, sem, tipo, cosméticos, tá? Sem você comprometer, digamos assim, a... Balanceamento. O balanceamento, exatamente. Apesar que a gente sabe que é difícil, mas enfim, porque a Activision vai querer o sweet mula dela, ela vai querer o dinheirinho. Mas... Vende cosméticos. E aí você cria vários modos. Vende cosméticos. Cria o modo arena, cria o modo corrida normal, cria o modo corrida de batalha, cria o modo piroca voadora, cria qualquer porra que você quiser. Você vai ter liberdade de fazer. Ah, bota carro da Tracer, bota carro, sei lá, do Diablo, bota o que você quiser, do Butcher, qualquer porra, entende? Você ainda pode dar uma zoada no jogo. E é claro, a parte mais importante, e que também eu acho que seria interessante. Rock, fucking roll, licenciado. E o que eu acho que seria legal, talvez carros ou pilotos baseados nas bandas, barra, cantores, barra, artistas. Isso é foda. Interessante também. Inclusive, é porque assim, eu acho que você sair do tema de aliens ia ser ruim, sabe? Eu acho que você ia descaracterizar um pouco. Mas eu acho que pode misturar. Cara, não é putaria? Não é zona? Bota lá, sei lá, o David Bowie, foda-se, ele é um ET mesmo, whatever, entendeu? Bota, sei lá, o cara do Motorhead, qualquer porra, entendeu? Bota todo mundo. Inventa uma história estúpida. Pode fazer que nem o Brutal Legend, né? Que tem, se não tem as pessoas, tem algumas, várias referências do mundo do rock, só por ter mesmo, e foda-se. Nem que seja com paródia. Cara, exatamente, é um jogo que não precisa se levar a sério. A gente sabe que a Blizzard é mestre e não se leva a sério quando ela não tem que se levar a sério. Então, ela vai criar uma parada zoada e foda-se, vai ser zoeira, entendeu? Estúpida qualquer, sei lá, um grande alien megalomaníaco qualquer, robôs principais rockstars, mais aliens, e esses aliens são rockstars dos planetas deles, sei lá, pra tipo uma grande corrida, porque foda-se. Inventa uma história estúpida qualquer só pra, tipo, trazer todo mundo, dimensões paralelas, whatever. Bota todo mundo pra correr e isso aí. E o foco do jogo tem que ser apenas dois. Que o jogo seja divertido de jogar, e combate, né, e tudo mais, e que tenha trilha sonora fucking foda. Só isso. Acabou. Tudo bem, a gente sabe que a trilha sonora licenciada pode ser um problema a longo prazo, do jogo perder a licença dele, etc, sei lá, que nem guitareiro e tudo mais. Pode ser, mas cara, o jogo fazendo sucesso, foda-se. E aí você pega até bandas talvez menos conhecidas, mais conhecidas, e cara, pronto, você vai introduzir talvez o rock pra uma geração que não conhece o rock clássico, o rock mais pesado, entre aspas, digamos assim. Teve uma geração que aprendeu sobre rock com o Tony Hawk, né, e pode ter uma nova geração que vai aprender sobre rock com o novo Rock'n'Roll Racing. Ah, porra, eu até mesmo diria, cara, eu mesmo acho que nunca teria ouvido, sei lá, Paranoide, se não fosse pro Rock'n'Roll Racing. Acredito eu, sabe? Outras músicas, Bad to the Bone, e tudo mais, são músicas que são meio desconhecidas e, sei lá, não que Paranoide não seja, mas pelo menos na minha vida, no meu círculo assim, é, por exemplo, Paranoide pra mim não era uma música que eu ouvia por aí, sabe? Que nem Bad to the Bone e outras músicas que tem no Rock'n'Roll Racing, outras quatro músicas que tem, só tem, sei lá, cinco músicas. É, só tem cinco. Mas, e aí, é claro, você pega o, eu não sei se o cara que faz o anunciante do Rock'n'Roll Racing tá vivo ainda, eu sei que ele existe, acho que ainda, cara, chama ele, chama alguém, faz um anunciante zoeiro lá, fulaninho, chegou ele primeiro, blá blá blá, aproveita que dubla mesmo, dubla essa porra, cara, pronto, faz uma parada pesada, investe pesado, cara, claro, eu não acho que vai fazer talvez sucesso com o Overwatch ou com o WoW ou o Diablo, mas, cara, eu acho que vai ser o próprio... vai fazer bastante sucesso, sim. Porque vai ser uma parada divertida, competitiva, sabe, é emocionante, eu acho que tem muito potencial. E a gente sabe que o modo, os jogos de corrida de combate, arena de combate de carros, morreu, né, praticamente. A gente já pode até que está, Twisted Metal, nunca mais teve... O Twisted Metal... O Twisted Metal... O Twisted Metal teve aquele do PS3, que eu acho que ele foi... Ele foi muito longe da ideia original. Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas eu achei que não deu muito certo, entendeu? Talvez se tivesse sido um spin-off, a gente quer aquele combate atirando mais curto, mais interno. Outro detalhe, que é importante lembrar, que tem aqui Vision no meio, Vigilante 8, famoso Vigilante 8, maravilhoso Vigilante 8, é da Activision, infelizmente. Então, cara, eu não sei se tem alguém na Activision ainda que trabalhou Vigilante 8, mas Vigilante 8, pra mim, é o melhor jogo de combate de carro que tem. Melhor até do que Twisted Metal. Vigilante 8, Second Offense, cara, é do caralho, eu amo esse jogo. Então, assim, tudo bem, aí escolhe, eu acho que o Rock'n'Roll Ace tem muito mais nome do que Vigilante 8, minha opinião, pelo menos, no público médio geral. Mas a gente também podia trazer Vigilante 8 de volta, eu já estaria feliz se trouxessem direito, porque a última vez que a gente viu Vigilante 8 foi no Xbox 360, um remake feito nas coxinhas fodidas. Aquilo ali foi ofensivo. Porque o jogo foi horrível. E, por exemplo, Vigilante 8 foi um jogo que fez tanto sucesso na época, que até mesmo Star Wars Demolition, que é um jogo de gosto duvidoso, foi feito em cima da mesma engine do Vigilante 8 e tudo mais. Então, assim, Vigilante 8 também seria uma forma que eu gostaria de voltar, seu Twisted Metal. Como eu falei, combate de carro de um modo geral. Destruction Derby, a gente tem Rackfest, que é a coisa mais perto atualmente que existe. Mas também, realmente, o gênero de batidas de carros e tudo mais, a gente agora existe uma tecnologia que a gente nunca sonhou em ter em relação à deformação de carros, etc. E tu não vê ninguém usando. Ninguém. Os jogos de corrida sérios não podem amassar os carrinhos porque as empresas ficam putas, porque são licenciados. A EA tá sentada em cima de burnout porque são retardados. Que já era pra ter saído um burnout, sei lá, 5, não sei qual seja o número, 10, há muito tempo e não sai. Agora seria a melhor hora. cara, é outro universo de morte que não vai voltar também. A gente vai falar da EA em mais detalhes já já. Mas, então assim, não tem motivo, cara. Enfim, e então Rock'n'Roll Racing, é o que eu falei, eu acho que tem tudo. Se você fizer direito, tem tudo pra ser uma volta de sucesso e eles vão ganhar dinheiro, vão poder botar bandas, como eu falei, de volta no mapa e, cara, vai ser um jogo com uma variedade muito foda e, tipo, vai ser um jogo divertido, cara. Divertido. Dá pra fazer uma parada muito foda. E, pelo menos a Blizzard eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais, não. É, mas porque, enfim, o resto tá aí bem ou mal, né, de diabo. Mas, enfim, eu vou aproveitar que a gente falou que ia falar da Valve depois, vamos falar da Valve logo porque tem alguns elefantes que a gente tem que tratar. Xiii! É, a gente já começa, como eu falei antes, mais cedo, né, a gente já começa falando de Portal. E aí, cara? Cadê Portal? Cara, Portal é complicado, tá? Eu diria que Portal, é, assim, a gente tem, como eu falei, a gente vai ter vários níveis de mortes aqui, né? A gente tem aqueles que tiveram mortes trágicas, com jogos horríveis, tipo, a Banner Comando. A gente vai ter jogos que simplesmente só saiu um ou outro e ficou por isso mesmo, sabe? Tipo, Rock and Roll Racing, sabe? e ficou no nosso coração quentinho. E a gente tem jogos que, sei lá, realmente fizeram merda ou entraram num deadlock, digamos assim, que eles não conseguem sair. E a gente tem jogos que saíram numa nota alta e que a gente pergunta, será que é melhor deixar, tipo, como é aquela frase do vilão? Você vive tempo. Você vive, ou você morre um herói ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. Exatamente. E Portal 2 tá exatamente nesse sweet spot. Porque, cara, Portal, eu já achei um jogo incrível. Portal 2, mais incrível ainda. Eu não imaginei que eles fossem fazer um jogo tão legal, longo e com uma história boa como Portal 2. E fizeram. Agora, o problema é, pra onde você vai com Portal 3? É difícil, sabe? Seria mais do mesmo? Seria. Mas eles teriam que, sei lá, o segundo introduzir o gel. Qual seria a nova mecânica? Eu acho que... Tem um espaço. É, eu acho que eles seriam capazes de fazer coisas mais complexas, sim. Mas e a história? O que você faz sem repetir muito a história do 2? Sabe? Dá pra você desenvolver? Dá. Realmente dá. Mas é um jogo que você tem que fazer com muito cuidado e muito carinho. Senão, você vai perder o público. Não adianta. Você tá sugerindo que seja igual o Seifold, que saia por cima. É isso? Cara, eu não sei. Eu queria muito ver o Portal 3, com certeza. Pelo menos assim, nem que fosse pra fechar de vez. Entendeu? Gostaria muito de ver o Portal 3. Mas eu também entendo, tirando o fato da Valve também não precisar fazer mais jogo porque ela é fucking trilhardária. A gente sabe que é isso que tá acontecendo com outras franquias dela. Mas, ao contrário dos outros jogos que a gente vai falar, como eu falei, o Portal 2, ele tá num lugar muito tipo, cara, que jogo épico, você joga de novo agora e vai ser foda isso aí. tipo, você ficou, pô, e aí você, sei lá, lançaria um 3 que seria medíocre, por exemplo, ou tipo, não chegaria perto do 2. Aí você fica tipo, ah, sabe, que merda. Isso pode muito bem acontecer. Se a Valve não fizer direito, não fizer com muito, muito carinho, muito cuidado, o Portal 2 ou 3 vai ser ruim, entendeu? Ou vai ser genérico, vai ser mais do mesmo. E o Portal 3 tem que ser um jogo que se destaque. Então é aquela coisa, é que nem, sei lá, Undertale, sabe? o Toby Fox agora com o Deltarune, né? Ele tava falando exatamente isso. O maior problema dele atual não é que ele não quer fazer jogos nem nada, é que ele quer chegar ao nível de Undertale e ele particularmente acha que é impossível ele chegar ao nível de Undertale de novo. É difícil mesmo. Ele acha que não tem como na atual situação ele fazer algo do mesmo nível, sozinho, não tem mais como. Agora o pessoal espera igual ou melhor, entendeu? E o próprio demo do Deltarune mostrou que ele é capaz de fazer melhor. Então assim, os padrões são muito altos, entendeu? É que nem a gente com o nosso episódio de Creve e Pasta. Cada episódio fica mais difícil da gente, tipo, manter o hype e agradar o público porque, cara, cada vez é mais difícil fazer uma coisa nova, entendeu? E além, é difícil, entendeu? É muito difícil. Então quando você tem um produto de qualidade muito alta, como é o caso do Portal, pra você chegar ao nível dele, cara, não é fácil, é difícil. São poucas, sei lá, franquias, livros, filmes, séries, que conseguem manter qualidade constante, entendeu? Sem cair. É difícil, é muito difícil. E Portal 2 eu acho que tá nesse problema. Mas, antes de falar das outras franquias, eu acho que o problema da Valve é muito simples. É que ela não quer fazer jogo, ela não precisa. Não interessa pra Valve fazer jogo. Isso é um tema que a gente já abordou várias vezes aqui no Debug Mode, é de que, graças à Steam, a Valve tem dinheiro infinito, basicamente, e que ela simplesmente não precisa fazer jogo, ela não precisa mais trabalhar como desenvolvedora. É aquele tipo de pessoa que ganha na loteria e vive de renda, sabe? Não precisa trabalhar. Pra quê? Tem a Steam, a Steam é infinito. Cara, que comparação boa. Que ganha na loteria e vive de renda. É exatamente isso. Mas é, não tem outra definição pra falar, sabe? A Valve vive de renda hoje em dia. Renda de cartinhas, chapéuzinho do Team Fortress, Merchandise, sei lá, promoções da Steam, essas porras, entendeu? Então, não tem, não tem. 30%. É, exatamente, 30%. Então, assim, meio que não tem o que fazer, sabe? A gente, muito provavelmente, nunca vai ver um Portal 3, também por esses motivos que a gente viu antes, né? Como também não vai ver porra nenhuma de Half-Life, porque realmente, não precisa. Primeiro porque a Valve provavelmente nunca vai conseguir chegar no hype que, que Half-Life tá, que o público tem em cima de Half-Life. Isso é uma outra coisa que a gente já falou também, é de que não importa como Half-Life 3 seja, Half-Life 3 pode ser o melhor jogo do mundo, ele ainda vai ser um lixo. Porque ele ficou tanto tempo de molho, as pessoas estão esperando tanto tempo essa porra, que vai ser ruim, de qualquer jeito. Só pra quem não entendeu, 30% é o quanto a Valve ganha em cima de, da venda de cada jogo da Steam. É. E realmente, Half-Life 3, é, fora Kart. Half-Life 3 nunca vai chegar no hype que tá criado pra ele, impossível. Pois é, infelizmente isso é verdade. É, então assim, tem mais alguma coisa da Valve? Que tipo, Team Fortress tá aí ainda. Ahn, CS, eu não gostei do CS da Valve. Tem uma certa série, eu não sei se ele tá fazendo uma piada, mas tem uma certa série que envolve mortos. Mas ela tava morta aí, deixa ela morta. O que, Left 4 Dead? É, exatamente. Não. Left 4 Dead não deixa não. Ó, Half-Life é aquela coisa, tretas internas lá, eu acho realmente que a Half-Life 3 nunca vai existir, e sei lá, acredito. E, CS tá aí ainda, né, então tipo, eu acho que eles vão lançar outro tão cedo também. E Dota, whatever. mas, agora, Left 4 Dead é outra série que, cara, Left 4 Dead já tem mais de 10 anos que saiu o último jogo. Aliás, menos 10 anos. Menos 10 anos. Vai fazer 10 anos ano que vem, na verdade. E aí saiu em 2009, Left 4 Dead 2. 2000 e fucking 9. Tipo, é, vai fazer 10 anos sem jogo ano que vem. Então assim, e porra, o que que tá faltando? Tudo bem, a gente sabe que os responsáveis por Left 4 Dead saíram da Valve. Fato. Que é a Toto Rock, se não me engano, que fez aquele lixo da Valve. Que ele é bom porque foi morto mesmo. Não, fizeram merda sobre merda. Eles fizeram muita merda. Muita merda. Mas, cara, a ideia é, tipo, ou você pega a mesma equipe ou você pega uma equipe semelhante. E, cara, Left 4 Dead é um jogo que você não precisa. O portal, como eu falei, o portal tem o problema de você ter que manter o standard, digamos assim, em termos de história, de personagem, etc. Cara, Left 4 Dead não tem nada disso. Left 4 Dead, os dois mesmos já são como se fossem pequenos filmes, né? Cada capítulo. Ele não tem uma ordem, não tem nada. Foda-se. Basicamente, é como se fossem universos paralelos as fases, sabe? É, são fases. É um jogo. É um jogo, pra mim, não é tipo uma história. Então, cara, Left 4 Dead 3 é indícola de fazer, cara. Você pega... Tudo bem, a qualidade é muito alta do Left 4 Dead. É, porque eu ainda acho a interatividade entre os NPCs e você muito alta, sabe? Além de outros jogos atuais. Eu acho ainda uma qualidade muito absurda, mas, cara, é um outro jogo que também a gente pode eventualmente fazer até um episódio sobre isso, que são jogos que seriam muito beneficiados pelas novas gerações. Que é um jogo, cara, qual era a característica principal do Left 4 Dead? Ter zumbi pra caralho, pra tudo quanto é lado, correndo, voando na sua direção. Cara, a gente agora tem... zumbis especiais, né? É, além dos zumbis especiais. Mas a gente... Pô, o que você viu com o Dead Rising quando saiu o Dead Rising 3? Além deles terem meio que matado um pouco a franquia. Mas, que a quantidade de zumbis aumentou alucinadamente. E cada vez tem mais zumbis e 1 million troops. Entendeu? 1 million troops. Então, é que nem, sei lá, os mussous da vida, os Daenus Warriors. Quanto mais, mais a tecnologia evolui, mais os juros se beneficiam. em termos de quantidade de merda que pode ficar na tela. E tu imagina o Left 4 Dead agora no PS5, enfim, na nova geração de consoles aí que tá vindo, com um nego pra cacete na tela. Muito, muito, muito zumbi. E talvez, ao invés de ser 4 pessoas, serem 6 pessoas. Mas 4 teria bom. Fases, cara, pensa a fase do shopping, fase, sei lá, do car... do parque, a fase da montanha, a fase da neve. Cara, faz fase de tudo quanto é merda que você imagina. É só pegar os temas mongoloides lá qualquer. Tipo, zumbi, voodoo, tudo que você imagina. Faz coisas separadas, bota os protagonistas no protagonista diferente, whatever. E pronto, cara, acabou. Bota suporte pra mod, suporte pra teamwork, se você quiser porra. VR, se você quiser vomitar. E é claro, o mais importante, vamos botar mais zumbis específicos individuais. porque eu acho que só tem cinco, né, 4 Dead. Então, tipo, dá pra fazer pelo menos uns 20, na minha opinião. Pelo menos uns 15, 20 aí tu faz pra dar uma variedade bem legal, entendeu? Então, assim, acabou, sabe? É um jogo que eu diria que não tem porquê não ser feito. Você vai ser beneficiado pela tecnologia, você vai ser beneficiado pela qualidade, realmente qualidade geral. e é um jogo que você pode lançar packs, pode ficar atualizando, tipo, na medida de Overwatch, apesar que o Left 4 Dead 2 meio que foi assim, né? Eles lançaram um jogo sem conteúdo nenhum, foi super criticado. É, o jogo tava pela metade, todo capado, e eles foram lançando fases, lançou fase do 1, lançou uns conteúdos, aí ele ficou redondinho. Pois é, e é um jogo que eu acho que tem uma qualidade muito alta atualmente. E o Overwatch, eles conseguem o mesmo planejamento. Cara, olha, o Left 4 Dead 3 vai sair, vocês vão pagar 60 dólares, mas a gente vai prometer que todas as atualizações até o final da do jogo vão ser de graça, e a gente vai, tipo, portar as fases do 2 pro 3, vai portar as fases do 1 pro 3, e a gente vai botar mais, sei lá, aí, sei lá o quê, e se você quiser gastar dinheiro, vai ter, sei lá, loot box com cosméticos, pra tu botar chapéu, e é isso aí, pra tu ter um personagem ridículo. Bom, acabou, só isso, entendeu? Eles podem fazer personalização dos personagens, né? Então você tem a, vai ser o tio Phil, entendeu? A galera lá de Left 4 Dead, você pode ter, tipo, homem, mulher, e acabou, cada um tem suas frases diferentes, você personaliza eles, como, sei lá, um chapéu escroto, sei lá, qualquer porra, sabe? Sai fagulinha quando você atira, uma coisa bem estúpida, entendeu? Arma de, arma cor de rosa, é, tipo, arma de bacon, sei lá, você tem um, um emote lá, dançando, cara, hoje em dia, a porra do jogo não é só sobre isso, essas imbecilidades, então, pronto, cara, tá aí, Valve, grátis, ideia grátis, é dinheiro grátis, pra Valve, todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai jogar, e cara, até hoje eu pego e jogo, o Left 4 Dead 2 e me divirto pra caralho, é um jogo que não envelhece, cara, sim, o replay dele é infinito, é impressionante, e tem amigos meus, um amigo meu, que ele tem mais de 10 mil horas de Left 4 Dead, 10 mil horas de Left 4 Dead 2, pra você, como o jogo é bom, e não é o MMO, e você não habilita nada, tipo, você jogou aquelas fases, acabou, mas tipo, é um jogo que se eu sentar agora com o Luiz, o Ricardo, o Rodrigo, Luiz, tipo, nós quatro, a gente vai sentar, vai passar as fases, vai se divertir, pra caralho, porque é muito divertido o jogo, mas quem já tem jogado 500 mil vezes, e é isso aí. É, acho que já foi, né, da Valve, pelo menos não tô lembrando de mais nada, não que ela faça jogos, não é mesmo? Não, acho que assim, de notório, acho que é isso mesmo. Ah, Garry's Mod 2. Ah, é, claro, porra. Vamos falar da Capcom, então? Que tem um bocado de coisa. Ah, é, só um detalhe, tem gente pedindo Team Fortress 3, mas, eu acho que a Valve também não vai fazer, o 2 tá vivo ainda. É, o 2 tá vivo ainda. não tá morto, né? Ah, não, 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 pree, não, não, Ricochete 2. Ah, porra, você é etofagista de ricochete, eu, hein? Ricochete é um dos grandes jogos da Valve, já tem quase 18 anos que a gente não viu um novo ricochete, a gente sabe que batalha de disco no espaço é o jogo do futuro. Foi mal, agora falando sério, bota pra VR, Ricochete 2, acabou. Profit. Pior que já existe, sei lá, uns 5 jogos de disco em VR, não sei porquê, mas, assim. Ah, tudo órfão de ricochete, provavelmente. Ou de Tron, né? É. Provavelmente o Tron, né? As pessoas ainda lembram do filme lá nos anos 80? Vamos, a Capcom. Cara, a Capcom tem uma caralhada, assim, caralhada de jogos que, tipo, morreram e nunca mais voltaram. Tudo bem que um dos grandes, que é o Onimusha, meio que vai ganhar um remake agora, né? Então, não sei exatamente, acho que ele agora tá na CTI. É, é um semi-revival, né, dicas de passagem, porque ele não vai, a franquia não vai voltar. Remake não é um revival. Mas é, isso é um testão das águas, sapatos. Isso, exatamente. Teste de mercado, né, pra saber se... Exatamente. É, exatamente, bota o dedinho pra estar gelado. E Darkstalkers, hein? Pois é, eu ia falar de Darkstalkers, cara, tava me gostando. Mas Darkstalkers não morreu, cara. Saiu skin agora pro Street Fighter V. Ah, sim, é, exatamente tudo que a gente queria, né? Depois da cagada monstruosa, sem nenhum tipo de trocadilho, que eles fizeram com o Darkstalkers Resurrection, né? Não é de se esperar que a Capcom ache, tipo, eu, ninguém gosta de Darkstalkers. Exatamente, exatamente. É engraçado porque, é, houve uma época em que Darkstalkers foi a segunda franquia da Capcom, Street Fighter tava no auge, eles lançaram o Darkstalkers, e foi um sucesso estrondoso, as pessoas curtiram o Darkstalkers por ter uma jogabilidade muito parecida com o Street Fighter, por ter combos rápidos, envolventes, coisas divertidas, ter personagens extremamente carismáticos, bonitos, bem feitos, uma animação foda. E, e desde que lançou Darkstalkers 3, morreu. Não tem mais nada. Caramba, é, na verdade, Darkstalkers, assim como muitos outros jogos, principalmente jogos da Capcom, não resistiu ao grande apocalipse dos jogos de luta, né, porque assim, conforme os arcades foram morrendo, aquela, a quantidade absurda de jogos de luta que era da SNK e da Capcom foram morrendo também. É, não tinha mais sentido. tem muita coisa pra falar da SNK também nesse sentido, né. É, pois é. Vamos falar da Capcom. É, é porque, pra quem não viveu essa época, né, houve um grande hiato, é, principalmente, depois do Playstation, Playstation 2, pra frente, né. É, tipo Playstation 2 mesmo. É, porque houve uma época, no caso do Playstation 2, se a gente, né, pensar, o Playstation 2 não tinha online play ainda, né, então, é, e o grande barato de jogo de luta é você jogar um amiguinho e dar porrada no amiguinho. É, então, a época do Playstation 2 foi uma época que os arcades estavam já praticamente mortos, extintos, né, e, é, os consoles ainda não tinham essa facilidade de você jogar jogos de luta online. Então, realmente, muita gente deixou de jogar jogo de luta porque não tem muita graça você jogar jogo de luta sozinho contra a máquina. Você vai jogar algumas vezes, vai fazer uns treinamentos, mas jogo de luta pra ser jogado um contra um. E o Darkstalkers, né, estancou aí. O Street Fighter por pouco também não foi nessa onda, tá? Na verdade, os grandes jogos de luta dos anos 90 e inícios dos anos 2000 quase se extinguiram graças a esse ato aí. É, Street Fighter chegou a dar uma morrida, né, mas... É, Street Fighter do 3 pro 4, cara, foi muito tempo. eu não sei de cabeça agora, mas foi bem mais de 10 anos de intervalo. Pois é, pois é. E isso porque, tipo, a Capcom em si, ela não queria fazer mais Street Fighter, não tinha mais interesse da Capcom em fazer Street Fighter, foi o ONU que encheu o saco deles pra fazer. Pois é, e eles fizeram um trabalho primoroso com Street Fighter 4 pra fazer uma coisa não tão legal no Street Fighter 5, né, apesar de... É, tá funcionando, basicamente, agora está funcionando. Pois é, assim, o problema, né, em relação a todos esses jogos, né, isso já inclui, tipo, Darkstalkers, inclui Rival Schools também, que também é outra franquia da Capcom que está meio abandonada lá no limbo. É, isso inclui também Samurai Shodown, inclui Fatal Fury, Garou, Last Blade, todos esses jogos da época da SNK Capcom é de que não existe mais tanto espaço no mercado pra você ter jogos de luta. do jeito que já está meio saturado. É, ainda tem gente que joga muito e que curte muito, mas, por exemplo, a gente tem franquias que hoje podiam funcionar muito bem e que se distanciam um pouco desse formato clássico de jogo de luta, como é o caso de Power Stone. ele não é um... Power Stone, cara. É, ele é um jogo de luta, mas ele não é um jogo de luta clássico como o Street Fighter, como o Tekken, né? É melhor o jogo de Smash Bros que não é Smash Bros. É, exatamente. Exatamente. Ele tem uma alma própria, ele tem uma característica própria, né? E não faz muito sentido pra mim que esse tipo de característica não seja explorado. Existem outros da Capcom, Plasma Sword, ninguém lembra de Plasma Sword, né? Eu lembro, era aquele maluquinho que tinha lá no Marvel's Capcom 2. Isso, tem ele no Marvel's Capcom 2, mas... Ah, é que nem aquele Strider, né? Aquele Strider lá. tipo Strider também. É, Strider foi revivido recentemente, né? Mas, já tá voltando já pro Necrotério. Cara, eu só tenho uma palavra pra falar do Strider, Metroidvania, só isso. Hip. Cara, eu gostei bastante do novo Strider, achei o jogo foda, mas... Acho que ele ficou meio sem alma. Diminuíram a crítica ao comunismo também, achei isso... Enfim. É, também, mas... O outro jogo era bem mais anticomunista. Mas, ó, só um parênteses que eu queria falar do Dark Souls que acabou que eu não comentei. Cara, convenhamos, Dark Souls é foda, é, mas todo mundo sabe que não vende. Não adianta, as tetas da Morgan não conseguem levar a franquia nas costas, entendeu? Sozinho. E por mais que eu acho que o Dark Souls é foda, se eles fizessem um jogo novo sério nos models de Fighters 5, não ia vender. Ia vender muito pouco, ia vender só pra galera que curte, é isso aí, papapá. E fora, assim, a Capcom tá fazendo transição do período de fazer merda o tempo inteiro pra, tipo, vamos tornar uma empresa decente de novo, né? A gente tem visto aí com o Resident Evil 2, Mega Man 11, porra, sério, Mega Man 11 é bom, tipo, isso pra mim inacreditável, sabe? Incrível, né? O Monster Hunter, o World é bom, o que mais que eles fizeram agora de bom? O Resident Evil 7 também é bem, bem bom. Eles tão fazendo um monte de coisa boa, tirando o Marvel's Capcom, a parte de luta deles ainda tá meio rateando, mas a gente espera que eles se acertem eventualmente. Agora, é complicado essa questão do Darkstalkers por causa disso, por isso que eu acho que é difícil a gente ver o Darkstalkers voltar, acho difícil, mas, é aquela coisa séria. Eu concordo muito contigo, porque é um jogo que é muito próximo de Street Fighter, é um jogo que não tem tanta diferenciação, e eu acho que um dos motivos é isso, é o fato dele não ser tão diferente, tão único, né? realmente não tem muito espaço. Mas, isso não é desculpa, sabe por que não é desculpa também? Porque a gente tem uma empresinha chamada Arc Systems, que é agora conhecida pelo Dragon Ball FighterZ, mas também é conhecida por Blast Blue, sei lá, Aquapaz, sei lá, qualquer outra porra que eles fizeram, que, sei lá, eles cagam... Aquapaz não é deles não. Não, eu sei que não é deles, mas eles fizeram aquele Blast Blue Tag Battle, sei lá que porra, que tem um milhão de séries. Eu sei que é Aquapaz não é deles, mas a questão é que tipo, a gente tem uma empresa pequena, que agora deve estar a maior, por causa do Dragon Ball Fighters, né? O Fighters é lá que eles devem ter ganhado dinheiro pra caralho, mas a questão é que Blast Blue é um jogo que sempre saiu constantemente. Eles sempre lançaram jogos de luta de forma constante, e eles fazem jogos 2D com história, que é tipo, bem mais complexo. Se a Capcom separasse uma equipe deles lá, pra tipo, ser um grupinho de lutinha, entendeu? e eles só se focassem em jogos de luta de uma forma eficiente, cara, dá pra sair todo ano uma franquia nova aí revivida de jogo 3D. Ah, não vai fazer muito dinheiro? Não, mas se sair pelo menos no positivo já valeu, entendeu? E aí, porque assim, as empresas não ganham só dinheiro nos jogos, elas ganham dinheiro com merchandising, boneco, roupa, série Netflix, entendeu? o cacete voador, então assim, tudo isso auxilia, ajuda eles, entendeu? Então, eles vão ganhar dinheiro de várias formas, e queiram nos personagens Dark Soccer, de um modo geral, são muito icônicos. É, são muito carismáticos. Porque não tem motivo pra Street Fighter V ser tão lerdo quanto ele é o desenvolvimento do jogo, e ele demora tanto pra sair personagem, e demora tanto tempo pra sair tudo nele. Dava pra sair num ritmo muito mais rápido, entendeu? Dava pro jogo já ter sido concluído há muito tempo, eu não sei porque demora tanto. E ao contrário de Street Fighter, a lore de Dark Star que você é mais fechadinha, mais arrumadinha, então, tanto que tem anime, tem uma porrada de produto, e ele conseguiu fazer da Morrigan um personagem icônico pra Capcom. Então, realmente, eles poderiam esporar o mais nesse mundo. Eu acho que virou assim, pseudo mascote. É, exatamente. Já tá, como é que é o nome, já tá pronta a engine do Street Fighter V, não tem mais, tipo, não precisa mudar, graficamente ela é muito boa de modo geral, talvez pudesse ser um pouco melhor, mas você já tá com a base pronta. Então, tipo, você pode fazer vários jogos, você pode, sei lá, fazer Rival Schools, o, 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 como é que é o nome, Dark Stalkers, sei lá, até o outro robô que eles tinham lá, o maluco, você pode trazer todos esses de volta de uma forma ou de outra, em pequenos jogos, não precisa cobrar 60 dólares, você pode cobrar 40 dólares, lança um jogo menor, entendeu? e fica jogando... Eu acho que tá faltando um pouco de humildade nesse sentido, né? Você lança um jogo um pouco menor, lança com atualizações constantes, vende, é... vende cosméticos, e vai ganhando dinheiro assim, né? É, você não precisa lançar, cara, o jogo não vai ter conteúdo de 60 dólares, não vai ser conteúdo, sei lá, que nem um Zelda Breath of the Wild, não vai, então não importa, então lança mais barato, cara, lança um jogo de olho por 30 dólares, 40 dólares, lança 100 season pass, lança, olha, todos os personagens novos vão ser grátis, sei lá, cara, faz alguma coisa pra diferenciar do mercado, vai todo mundo querer comprar, você vai ganhar na quantidade, entendeu? Power Stone, é um jogo também que, tudo bem, eu sei que hoje em dia ele ia sofrer do câncer da indústria, então ele ia ter season pass, ia ter personagens DLC, ia ser um nojo, entendeu? Mas, se fizesse direitinho, o Power Stone podia ser o Marvel vs Capcom da Capcom, sem ser Marvel, entendeu? Ele podia ser um competidor forte pro Smash, muito forte pro Smash, o Power Stone é um jogo muito bom, principalmente o 2, o 1 é muito bom, mas o 2 eu acho que ainda é melhor, é o party game perfeito, o 2 finalmente é superior, e o 2, ele já tem pequenos focos de câncerzinho, porque você, você produz itens novos pra usar nos mapas, juntando cartas, juntando materiais e não sei o que, então você ainda tem tipo uma característica. Tem um belo do grinding no Power Stone 2, né? Tem, então é pra caralho, é horrível, eu lembro que eu fiz tudo no Dreamcast, que eu sou doente, mas, porque eu amo o Power Stone 2, mas a questão é que, você pode trazer isso para o mundo moderno, de outras formas, entre aspas, lootboxes, etc, sem você cobrar por elas, né? Mas eu digo, você poder habilitar coisas com mecânicas novas. E aí, cara, bota os personagens de Power Stone, mas também bota, sei lá, o Ryu, bota, sei lá, outros personagens malucos com a esquerda da capa, entendeu? Bota o Mega Man, sei lá, foda-se, entendeu? Vai se zona, mas, Power Stone é isso aí, cara, é pra ser divertido, entendeu? E, é tipo um Smash, é tipo um Smash mesmo dele. E é um jogo de luta muito divertido, e muito fácil de usar, então assim, também não sei porque que a capa não trouxe o Power Stone de volta, não sei, já era pra ter um novo Power Stone há muito tempo. Isso aí tá lá, tá lá tem um timeiro junto com o Dano Crisis. Ih, calma, a gente vai falar do Dano Crisis. A gente, o Power Stone a última vez que a gente viu foi para o PS, a coletânea para PSP, até hoje eu não sei porquê, sabe? PS fucking P, porquê, sabe? O console conhecido pelo seu multiplayer de quatro pessoas local, sei lá. Enfim, é cagado, né? Dano Crisis. O problema do Dano Crisis é simples, mataram a franquia. Não é que ela morreu, mataram, assassinaram ela. Quem assassinou, claro, foi a própria capa, bom. Porque pra quem não sabe, o último Dano Crisis que saiu foi o 3, que saiu exclusivamente pra Xbox, e se passa no futuro, e tem Jetpacks. Então assim, você já consegue, dinossauros do futuro, então você já consegue ver a merda que já tava dando. Óbvio que é da merda, deu merda. Desde então, nunca mais se ouviu falar em Dano Crisis. Dano Crisis, vamos todos ser sinceros aqui, tá gente? Eu sou muito fã de Dano Crisis, mas é uma série complicada. Por quê? O primeiro jogo é bom, é, mas ele tem, ele é muito mal programado em vários aspectos, principalmente a questão dos puzzles dele, é um pouco irritante. O 2, é ação pura. Então tipo, é um jogo bem mongoloide, assim, nesse aspecto. E o 3 é uma bosta. Então você vê que, no final das contas, os 3 jogos não são tão bons, assim, se você for parar pra ver. Porque, ah, mas a louva são filha da puta. Não, cara. Senta agora, vai jogar Dano Crisis 1, você vai ver que ele não envelheceu tão bem, assim, quanto você lembra. E eu tive a vontade de jogar recentemente ele, eu vi, tipo, é, ele não é tão bom quanto eu lembrava, em termos de mecânica, porque a história e tudo mais, cara, pano pra manga. A Capcom conseguiu fazer Jurassic Park, sem ter que pagar os direitos de Jurassic Park, né? E a Capcom é burra, mano. É burra pra caralho. Porque ela viu agora que Jurassic World tá voltando, aliás, Jurassic Park voltou com Jurassic World, que a, o foco em dinossauros voltou, né? Tipo, a febre do dinossauro deu uma, não é mesmo, a coisa dos anos 80, mas 90, mas voltou um pouco, dinossauros estão em vogue de novo, caralho, lança outro Dano Crisis, porra. Você tem Resident Evil 7, a Engine tá pronta. Você tem Resident Evil 2, a Engine tá pronta. Só pega, troca o Leon pela Regina, acabou. Tira zumbi, bota uns Velociraptors, hein? Acabou, cara. Sabe? Você pode fazer um jogo de Medinbu, você pode fazer um jogo foda, e é isso aí, cara. Era pra Dano Crisis e Resident Evil andarem lado a lado. Dá até pra fazer crossover entre os dois, cara. Dá pra fazer totalmente. Não, com certeza, com certeza. E assim, é meio triste, né, que realmente não tem esse tipo de coisa e tal. Mas, é... É aquela parada, a Capo agora tá começando a fazer jogos antigos ficarem bons de novo. Né? E dizer que eu já não sinto falta dos beat'em-ups da Capo, eu realmente sinto. Porque tá faltando, entendeu? Desde os... Não me faz chorar não, mano. Porra, Breath of Fire, cara. Breath of Fire, cara. Cadê essa porra? Breath of Fire não morreu não, cara. Tá lá no celular. Ah, é. Morreu. Morreu. Tá no celular. É, pra gente, caiu no celular, morreu, né? Fire Emblem. Hip. É, tipo isso mesmo. Na Fire Emblem, acho que é exceção que confirma a regra, basicamente. Mas, cara. Assim, a gente pode considerar que Okami tá morto? Ué, como assim? A série só tem um jogo? É. Não. Tem grande Okami Den. Ah, sim, é verdade. Mas cadê Okami de onde? Cadê Okami Breath of the Wild? Já que é pra um clone safado de Zelda mesmo? É porque, cara, Okami é tipo portal, entendeu? Deixa morrer. Okami tá mais pra Sky, né? Eles tão relançando Okami à vontade. É, eu diria que Okami... Okami tá mais pra Rare. Por quê? Porque quem fez o jogo não tá mais na capa. Entendeu? A Clover Studios não trabalha mais com a Capcom. Então, não agora, pelo menos, né? Então, eu não sei agora como é que vai ser. Mas a questão é que a galera virou meio que a Platinum, né? Basicamente. Então, assim, de um modo geral. E... Então, assim, talvez a Capcom tivesse que trabalhar com a Platinum pra fazer o novo Okami. E, é claro, o novo Wildeful Joe. Pois é. Eu ia falar do Wildeful Joe agora. A Clover deixou várias viúvas, né? Porque muita gente ainda lembra do Wildeful Joe e do Okami. Mas tem outras coisas da Clover que as pessoas sentem falta. God Hand? Exatamente. God Hand. É. Cara, é engraçado porque é um jogo que muita gente fala. Até hoje, eu vejo muita gente falando, né? Que é um jogo obscuro. Né? Ah, cite um jogo obscuro. Nego, vai sempre citar God Hand. Cara, eu joguei, apesar da jogabilidade ser bem esquisita, era um jogo muito divertido. É, cara. O God Hand, ele é um jogo que ele é muito... Ele precisa de ter as arestas aparadas. Isso é fato. Ele é um jogo que é muito cru, eu diria. Mas ele tem o coração no lugar certo. Porque ele tem amor, entendeu? E ele é completamente louco e zoado. E essa é a graça do jogo. E é um bit em man. Exatamente. Exatamente. Você pode juntar tudo, cara. Junta a ridicularidade do God Hand, dá uma melhorada na jogabilidade, enfim, faz umas outras coisas assim e pronto. Você vai ter um jogo que, eu não sei se vocês lembram dessa palavra, mas era comumente associado com videogames, que era diversão. Eu sei que hoje em dia é difícil. É, né? É difícil hoje em dia. É porque hoje em dia a gente vai e joga videogame que é legal, mas aquele jogo que você senta e tipo, você se diverte, sabe? Você ri, você fala, caralho, que coisa ridícula, você tipo, caralho, sai com um sorriso no rosto. Isso é uma coisa que ultimamente, cara, eu consigo citar pouquíssimos jogos que fazem isso hoje em dia, sabe? Que tem o coração aberto, assim, normalmente, sei lá, são só jogos, digamos assim. E God Hand é um desses jogos que tem, ele chega num dial de ridicularidade tão alto que eu sou assim, caralho, sério, eu quero continuar jogando pra ver aonde a história vai, qual o ponto mais imbecil que vai, entendeu? E, enfim, God Hand. É engraçado que eu não sei se o japonês, ele vai sempre por esse caminho, né, cara? A coisa vai degringolando de tal forma que chega um momento que você não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo e fica engraçado por isso, né? Porque as coisas param de fazer sentido e vão ficando cada vez mais estranhas. How far can you go? Eu acho que a gente pode falar, eu quero falar um pouquinho da SNK, já que a gente falou da Capcom, né? Porque a SNK, ela vai pelo mesmo caminho. Era uma empresa que basicamente vivia de jogos de luta, né? E ela hoje, em termos de jogos de luta, tá restrita a um jogo só. Apesar dela ter anunciado agora o Samurai Showdown, né? E eu tive que retirar o Samurai Showdown da minha lista, infelizmente, por conta disso. Mas tem um substituto à altura que é Last Blade, que é a exceção dessa história toda. Mas vamos lá. A SNK começou quase como uma concorrente da Capcom em jogos de luta com Fatal Fury. Que, pra quem não sabe, Fatal Fury foi lançado três meses antes do primeiro Street Fighter. Aliás... Primeiro você quer dizer o Street Fighter 1, aquele que é lixoso. Não, não. O Street Fighter 2, perdão. Ah. O Fatal Fury foi lançado antes do Street Fighter 2. Mas Street Fighter 1 ninguém considera porque o jogo é horrendo. Mas tem toda uma história da construção de Street Fighter 2 que agora, sei lá, não cabe falar. Mas, apesar de Fatal Fury ter sido lançado antes, ele não fez o sucesso que o Street Fighter fez e acabou explodindo. Mas, a onda que o Street Fighter iniciou, a SNK surfou atrás, né? E o Fatal Fury acabou vingando. Mais com o Fatal Fury 2 e depois com o Art of Fight. E por aí vai. Mas, a grande sacada da SNK, que ela tem todo o universo compartilhado, as histórias dos jogos se entrelaçam. e eu já prometi isso antes, vou prometer de novo. Um dia eu pretendo fazer essa linha do tempo da SNK. Um dia. Um dia. Um dia. O que vai sair primeiro? Fatal Fury 5, sei lá? Fatal Fury 4? Ou a linha do tempo? Não sei. Eu espero que a linha do tempo saia antes. Ou o vídeo do Luiz do Chrono Cross também. Vai sair Chrono Trigger 3 e não vai ser essa merce de vídeo. Um dia. Marca registrada da Game FM. Um dia. Um dia. Então, a SNK teve a grande ideia de lançar da King of Fighters, lá em 1994, que foi o primeiro, que juntava todos os personagens dessas franquias da SNK num jogo só. E, infelizmente, isso foi o que matou todas as franquias da SNK. Porque eles, basicamente, ah, todos os personagens importantes, todos os personagens carismáticos daquele jogo já estavam no King of Fighters, então não tinha porquê ela trazer esses jogos de volta. Apesar de haverem mecânicas diferentes tanto no Art of Fight quanto no Fatal Fury, que diferenciavam o jogo do King of Fighters, e que... Tem um World Heroes também. World Heroes também, né? World Heroes, ele não era da SNK, ele era de uma outra empresa chamada ADK. Eu não sei se ela era ligada à SNK, sinceramente, eu não conheço a história dela, não. Mas, sim, era um jogo que era exclusivo da SNK e que depois chegou a sair para a Super Nintendo e por aí, velho. A ADK é meio que amiguinha da SNK. É, então. Ainda existe a ADK? Cara, ela morreu Dormi 3 e que eu saiba isso aí. Ah, então. Morreu. É. Que Deus até. É, tipo, eu sei que parte dos personagens e das franquias, etc, meio que foi tudo para a SNK. A grande maioria. então. Então é tudo deles agora. Que eu saiba, que eu saiba, posso estar errado, tá? O World of Heroes é da SNK atualmente, que eu saiba, posso estar errado. É, é mais um que vai ficar lá embaixo da... Quero saber... Quero saber... Da SNK e que não vai voltar. Quero saber cadê Neo Tuff Masters Ultimate. Hein? Oi? É, o jogo de tênis, de tênis, de golfe deles, da SNK. É muito bom, tá? O Super Sidekicks também. Super Sidekicks eu joguei. Era muito legal. Só quero saber onde é que tá Metal Slug, mais nada. Pois é, Metal Slug, cara, por incrível que pareça, ainda é uma franquia ativa, tá? Ué? É? Mais ou menos, né, cara? É, cara, saiu o... Acho que o último saiu pro 3DS. Foi o 7, ou o 6, agora não sei qual foi o último. Eu acho que foi o mesmo. Foda aqui, o Metal Slug. O último Metal Slug que saiu foi o 7 pra Nintendo DS em 2008. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Sendo que... 10 anos, cara. Mas tem um motivo muito simples pelo qual não sai novo Metal Slug. Dá muito trabalho. Só isso. É 2D, cara. Desenhar... Desenhar... Dói, cara. Desenhar dói, cara. Hoje em dia ninguém mais tem paciência pra desenhar. Só isso. E a gente sabe que Metal Slug 3D foi um lixo, e sim, existe o Metal Slug 3D pra gente, mas... É. Então, assim... Cara, faz 3D, animado em 3D, visual 2D, acabou. Cara, não. Tem o grátis. Não, 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 não. Esquece. Nem fudendo. Não vai ser a mesma coisa. Nego, vai chear pra caralho. Você pode anotar. Se fizer, anunciar o Metal Slug 8. E aproveitar 8 pra ser Infinite. E aí você bota com gráficos 3D ao invés de 2D. Mesma jogabilidade ser idêntica. Nego, vai chear pra caralho. Não dá. Eu tenho certeza que vai, mas porra. Não, cara. Cara, realmente dá um trabalho da porra, dá, mas Cuphead mostrou que dá pra tu fazer uns 2D maneiros. Entendeu? Quando você tem carinho. Tudo bem. Eu não sei se hoje em dia será que a SNK teria dinheiro e equipe pra isso. Não sei. Aí Cuphead a gente sabe que foi tipo 15, 10 nego que fizeram, mas você tem um dinheirinho e eu acho que a SNK atualmente tem um dinheirinho, dá pra tu fazer o Metal Slug 8. Pica. Só que novamente, Metal Slug não pode ser um jogo que você é cobrado 60 dólares. Não dá. Sabe? Metal Slug não tem conteúdo pra isso. nunca teve. Mas eu acho que o Metal Slug foi cobrado o valor de preço cheio. Acho que nenhum deles. Cara, eu acho que foi sim. Eu não sei não, mas eu acho que foi. Porque se ele dá uma desculpa que tinha alguma coisa nova e é isso aí, foda-se, paga quem quiser, não paga, foda-se. Mas pra mim Metal Slug tinha que sair tipo 8, beleza. Vamos ser tipo Mega Man 11, talvez, apesar que Mega Man 11 é 3D. Tipo, eu acho que o Metal Slug 3D seria, as pessoas não iam aceitar bem, apesar da sua jogabilidade ser igual. E, tipo, lança por 30 dólares menos até e pega o dinheiro. E tudo bem, Metal Slug já é muito repetitivo, não tem muito mais o que fazer. Realmente não tem, mas, cara, sei lá, as pessoas gostam de Metal Slug. Ou, e oito que eu falei, aproveita o oito que é infinito e aí você faz o quê? Faz um remaster eles vão juntando todas as fases de todos os Metal Slugs mais uma campanha nova, pronto, é 60 dólares. Tipo, Antology, mas bem feito. Tipo, Antology, mas bem feito. E de preferência, suporte pra 4 players. Acabou. Online, pronto. Aí você tem um jogo de 60 dólares com muito conteúdo. E aí você fala, gente, aí você bota o Sakurai e fala assim, nunca mais me peço nada. Tipo, acabou. É, isso é verdade. Tá, bora lá que a gente, tipo, a gente fala demais e franquia de menos. E ainda tem muita coisa pra falar. Isso é verdade, isso é verdade. Vamos então, posso falar mais uma? Mais uma? A gente vai falar de empresas específicas ou a gente vai falar de jogos separados? Cara, a gente tá indo pelas empresas por acaso, né? Mas a gente pode falar, cara, não tem ordem não, cara, aqui a Game FM, esqueceu? Então, Road Rash. Ah, então já vai querer entrar logo no terreno proibido, né? EA. Ué, bora? A gente já tá descendo, vamos lá pro fundo, depois a gente volta. Não botei minhas botas de borracha pra pisar na merda. Não botei. Não é que o Road Rash é a merda não, tá, gente? Falando da EA. Não, exatamente. Falando porão da EA. Cara, EA é muito simples. Ligar o ar-condicionado que a gente vai chegar no inferno, vai estar quente pra caralho. Vamos lá. Você, vou ser bem sério com vocês, eu não quero nada de volta da EA. Sabe por quê? Porque se ela trouxer de volta, vai fazer merda. Ela vai fazer merda. Agora, a EA atual não pode trazer nada de volta, porque ela vai fazer merda. A gente sabe disso. A EA tem que, sei lá, ser implodida e começar de novo. Tem que acontecer alguma revolução lá dentro, porque a EA atual vai foder tudo. Então, não, eu não quero nada da EA de volta, nem burnout. Porque eu tenho certeza que se sair um burnout novo, eles vão dar um jeito de estragar. Vão dar um jeito de estragar, todo mundo sabe que eles vão dar um jeito de estragar. Todo mundo sabe. Então, não dá, cara. É, cara, aí é complicado, realmente, porque, pra você ver, Mass Effect, que era uma franquia extremamente importante pra eles, eles conseguiram cagar. Street Fighter, Street Fighter, Star Wars, que era outra coisa, que era extremamente importante pra eles, eles conseguiram cagar. Então, se tem alguém que consegue pegar uma coisa que dá dinheiro e cagar, é a EA. É, eu acho que não tem nada, não absolutamente nada que a EA faça que esteja, tipo, ah, no positivo. Talvez só Battlefield e FIFA. É, mesmo assim, positivo, né? Aquele positivo, mais ou menos. Ah, é uma questão relativa. Cara, todo mundo tá pedindo comando de conca, eles pegaram o Ashwood, mataram, enforcaram ela, eles cortei já. Não, está morto. Espalharam os pedaços dele pela cidade, e lançaram o comando de conca... Não, o comando de conca está morto, sim, porque o Rivals não conta, desculpa. E na verdade, o comando de conca está morto desde que eles mataram o Ashwood, né? Vamos ser, vamos ser convenhados. Convenhamos, até inventei palavras novas por causa da EA. Não, não. O comando de conca está vivo e bem. É, bem, bem eu não digo, mas vivo. Claro. E Death Jam, esse é da EA também, né? Caralho, Death Jam. Prometeram a volta de Death Jam, até agora nada. Ah, cara, é difícil, O problema é que Death Jam começou muito foda, e aí foi... E acabou muito mal. E acabou mal pra caralho, pois é. Pô, agora a gente tem um monte de gente, mano, dá até pra botar Lady Gaga na porra do jogo, se tu quiser, cara. Bruno Mars, contra, sei lá, Snoop Dogg, esse do caralho. Mesmo tecnicamente, ele... É, podia fazer versão Brasil, né? É, tu ia botar quem? O Conde Zilla, e a Anitta. Vale a ficar proposuda, Anitta. Ele é o Stronda. Caralho, porra, esse do caralho. Não, cara, Death Jam, a gente tá falando que, hoje em dia já virou zona, até Mario Kart tem, tem, tem Zelda, tem o Zelda no Mario Kart, então... Tem o Zelda. Foda-se. Por que que o Death Jam, o Death Jam já sabe que é putaria mesmo, que o Snoop Dogg tem o frame, o chassi de frame, tanto que o do Luiz, tô só pro no vento, o maluco voa, é, e o cara tá caindo na porrada, então, tipo, bota qualquer porra lá mesmo, bota, eu falei, bota o Bruno Mars, foda-se, bota o, o maluco do, do Maroon 5, não importa, entendeu? Bota, bota a zona mesmo, cara, putaria, bota o Eminem, foda-se na porrada, em todos esses rappers, de Nutella aí. É claro, o Eminem, porque o Eminem tem que ter porra, os Slim Shady, né, grandes Slim Shady. Aproveita e bota todos esses skins do Eminem. É, vai ter skin Blackface dele também? É, não sei, é DLC. Ó, esse eu sei, eu só gostaria de lamentar, que também é da EA, que é Godfather, o poderoso chafão. Porra, jogaço, cara. Que eu joguei, e Platinum, entre aspas, no Wii, o primeiro, é muito, muito bom. O 2 é bastante decente também. Tudo bem, trabalhar com uma, uma, um jogo licenciado, uma franquia licenciada, uma série licenciada, é complicado, mas, dá pra fazer um Godfather novo, maneiro. Claro, sem bullshit da EA, né? A gente sabe que é difícil. Road Rash, como o Rodrigo falou. Cara, Road Rash, cara, não tem o que fazer, é só bota as porra das motos, e o cara na porrada, acabou, cara. A EA tem dinheiro e recursos pra fazer isso, fazer o jogo com o Godfather da Frostmite. Não é tão difícil fazer isso. não tem muito mistério, cara. Cara, o Road Rash, não tem nada. Ah, o que que define o Road Rash? Moto e nego caem na porrada, só. Talvez umas pessoas deformadas, só, mas nada. Então assim, moto e nego caem na porrada, acabou, não tem mistério, sabe? E eu não sei qual é a dificuldade de fazer um porra no Road Rash. A moto não precisa nem ser licenciada, cara, não precisa ter nada. Sério, é putaria a porra do jogo. Será que é ter mimimi por causa do... da porrada na polícia? Ah, o que? Da polícia batendo? Não, das pessoas batendo na polícia. Não, pessoas batendo na polícia nem que tá cagando, mas a polícia batendo nas pessoas, é isso, pode causar um problema. Ah, e não pode. Enfim. Tem aquela questão de violência policial, que é uma merda, e tudo que realmente tá muito em voga nos Estados Unidos. Não que não tenha outros lugares, obviamente tem outros lugares, mas não sei se isso poderia dar merda hoje em dia. Bom, a gente tem burnout, como a gente falou, só que novamente, tipo, cara, burnout não tem mistério, é só fazer culto. Não precisa... Eu sei que eles vão fazer mundo aberto, vão porque a EA tem o câncer do mundo aberto. Mas, cara, podia fazer fases fechadas, também que nem os antigos. Agora a gente tem uma deformação de carros absurda, e aí tem recurso pra caralho pra fazer os carros voarem até a molinha da suspensão sair voando, entendeu? Dá pra tu fazer uma parada muito foda, um showcase gráfico. Não. Agora nada, tô fazendo Anthem. Mas é fact, todos vamos concordar que morreu. Morte bem morrida mesmo, vai demorar bastante pra aparecer outro, se aparecer. Medal of Honor, mas também pra mim Medal of Honor morreu, sei lá, no primeiro, ou então no Airborne, que é tipo, bom, mas... Agora que tem Battlefield, Medal of Honor e Battlefield meio que se tornaram, sei lá, não tem muita diferenciação entre eles, né, então tipo... É, Medal of Honor meio que acabou sendo englobado por Battlefield, sei lá. Mirror Zed, que também foi devidamente cataverizado, porque aí é estúpido. É, mas... É, mas foi pouco tempo que eu sou o Mirror Zed, né? Cara, mas morreu, gente. É que nem os effects, é um que a gente já pode concordar que morreu, entendeu? Que não vai sair o outro tão cedo se sair. Não vai. Porque o Mirror Zed foi o primeiro que saiu muito foda, Dice e tudo mais, tipo, precisava de polimento. Aí fizeram um catálogo de qualquer jeito. Tipo, fizeram um mundo aberto, que é uma ideia estúpida, fizeram uma história genérica bosta, que não faz sentido. O jogo é bom, mas... Não que a história do primeiro Mirror Zed seja um primor, né? Não, realmente a história do primeiro é bem estúpida. Na verdade, o plot é estúpido. O universo é interessante pra caralho, mas o plot do Mirror Zed é muito ruim, é muito estúpido. E aquelas cuticinas animadas são uma bosta, desculpa. Sim, são mesmo. Mas o catálogo era pra eles terem feito o que o Mirror Zed não fez, e não fizeram, porque a EA atual é um lixo. Então assim, perderam a chance braba de fazer um jogo muito foda. E foi mal. Vocês podem falar o que quiser, mas o Mirror Zed tá morto também, tá? Pra mim, já morreu muito tempo. zumbi, né? Porque tem jogo lançando ainda. Tem, mas cara, ele não é nem de perto o que ele deveria ser. Tipo, não é nada. Tanto que saiu o Payback, as pessoas nem lembram o que a merda do jogo saiu agora. Tipo, ninguém lembra o que o jogo saiu. Eu tinha esquecido. É por acaso, eu também. Em Terra de Forza, o que é Need for Speed Payback? Sério. Claro. Era uma série que era respeitada e agora ninguém nem lembra o que o jogo saiu. Ah, cara, porque eles estão literalmente cagando o jogo, cara. Cagando o jogo. Os jogos começaram, fizeram aquele reboot que usaram a Criterion, né? Pra fazer o reboot do Hot Pursuit, que é um jogo muito bom, tá? E a partir daí só foi merda do início ao fim. Só isso. Aí fizeram o The Run, que tipo, modo história. Cara, aí tu vê que a EA, tipo, só tá fazendo merda, basicamente. Só fez merda desde então. Nem o reboot do reboot do reboot ficou bom. Sério. E a jogabilidade, eles conseguiam cagar, mano. É porque, assim, todo mundo que sabia fazer carro, dirigir gostoso, foi pra porra da Playground fazer Forza. Então, todo mundo que sobrou é o pessoal que, sei lá, é o pessoal da escola do Ubisoft, que não sabe, que acha que nunca dirigiu um carro na vida. Que dirigiu um carro com marcha na vida. Nunca dirigiu um carro na vida. Então, é tipo uma caixa de sapato com rodas, entendeu? Tipo uma porra horrível, sem rodas. que é a caixa de sapato com tampinha presa fingindo que a roda. É aqui, ó. A jogabilidade do Cru é isso. A jogabilidade atual do Diniz Fazpedir é essa. Sério. Tipo, mojo. Vocês lembram que a PopCap é da EA também, né? Então, a gente tem duas franquias aí. Uma eu diria que tá morta, a outra eu diria que... Não sei. Tipo, queria muito vamos ver um Paggle 3. Beleza? Paggle é foda. Enfim, Paggle é foda. Tá? E é o melhor anúncio da EA de todos os tempos. Então, cara, pega o dois, porra! Sério. Cara, pega um lixo. Plants of Zombies. De verdade. É, cara. Plants of Zombies eles fizeram o favor de matar, enterrar, esquartejar, botar fogo, jogar sal na terra. Depois do Plants of Zombies 2. Jogou sal na terra pra não crescer mais nada. O Garden of Warfare é muito maneiro. Eu joguei o... É, mas, cara... É muito maneiro. Mas, hoje em dia não tem mais espaço. E a Isara, porra, do jogo. Tem mais alguma coisa? Sobrou mais alguma coisa da EA? Tem Desert Strike, sei lá, mas porra. Caralho! Caralho, Desert Strike! Puta que pariu! Cara, você tem duas opções. Duas opções. Ou você faz o jogo isométrico, ou você faz o melhor jogo de helicóptero da história. Que não é difícil, tá? Porque não tem muitos. Então, se dá pra fazer um jogo de helicóptero... Cara, dá pra fazer um jogo de helicóptero muito foda com Desert Strike. Porra, Desert Strike, a série Strike, o One Strike, Jungle Strike... Sério, é muito foda. Dá pra fazer um jogo muito maneiro. Com certeza, com certeza. E, olha, eu quero botar também que The Sims morreu, tá? The Sims 4 é... Acho que a Marques inteira morreu. Caralho, o SimCity! Puta, obrigado, não lembrava isso. Agora doeu. Verdade, esqueci que o SimCity morreu. É porque tem sírios de caralho que nem fez falta. Aí tem Skate também, né, cara? Cadê Skate? Skate é da EA? Eu tinha esquecido disso. Skate é da EA. Assim como é CSX, cara. É da EA também. Sex, 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 verdade. É, sex, sex, sex também. Syndicate também é da EA, não se esqueça. Ah, depois daquele reboot nojento. É o que eu tô falando, cara. Não tem o que fazer todas as paradas boas da EA. Se ela pegar, botar a mão agora, vai dar merda, cara. Tipo, não tem nada. Não tem nada. Não fala da cega, então. Já não aguento mais da depressão da EA. Cara, eu não tenho. Sei lá, ela tá até tão foda. Tipo, o Flagg morreu, sei lá. Não sei, foda-se. Ai, cara. E última também, né? Tipo, hum, é. Cara, não. E Wing Commander é da EA também, né? Só lembrando. Caralho, Wing Commander, cara. Imagina o Wing Commander feito nos padrões atuais, com gráficos fodas e, tipo, atores. Tipo, pega um cojimão da vida pra fazer o Wing Commander. Tipo, o cara chama band de ator foda pra fazer. Tipo, que nem nos velhos tempos. Cara, o Wing Commander é rir de o Kojima Game com o Norman Reedus. Caralho, com o Norman Reedus como o Norman Reedus, cara. Isso é foda. Com certeza. Cega? Cega, vamos lá. Cega tem só, tipo, 90% das coisas da Cega são esquecidas e mortas, né? Ela faz bastante questão de lembrar isso a gente quando ela faz seus coletâneos de jogos e o Sonic Transformers. Peraí, mas a Cega não só tem Sonic? Ela tem outras coisas? Ah, é. Não, ela tem o Tails, tem o Nucos também. O Nucos. Nucos. N-A-C-O-S. E ainda com acessos e flexos lá. Nucos. Ai, ai, ai. Cadê Golden Axe, caralho? Não, não. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Alex Kidd, né, gente? Apesar que Alex Kidd, eu acho que não tem jeito não, cara. Alex Kidd, ele tá no Deadlock. Tá no Deadlock. Eu acho que... Eu acho que dá pra fazer um Alamari 64 com o Alex Kidd. É, só se fosse isso. Realmente. O Sonic tá na plataforma 3D de, tipo, corre, corre. E o Alex Kidd ficaria no Mario. Realmente, eu diria que... É engraçado que eu vejo muito mais a Alex Kidd como um jogo 3D do que Sonic. Pois é. É engraçado. Se a SEGA fosse inteligente, ela poderia continuar com o Sonic sendo em 2D bem feito e o Alex Kidd como uma série em 3D. Acho que a SEGA... Mas cara, porque a SEGA também é outra que é estúpida, né? Mas a SEGA, ela podia explorar o nicho da plataforma 3D com o Alex Kidd e explorar o nicho de Sonic mesmo. Não deixa de ser plataforma 3D, mas é Sonic com Sonic, né? E o Alex Kidd ficava sendo o Mario da SEGA e o Sonic ficava sendo o Sonic da SEGA. Ia ser, tipo, perfeito. Mas não. Não. E o Threadbeast? O Threadbeast, pra mim, pode continuar morto. Cara, se fizesse direitinho, dá pra fazer um jogo muito maneiro. A ideia do Threadbeast PS2 é boa. A ideia... Mas eu que sou é a merda. A ideia do Alex Kidd... Do Alex Kidd... Do Threadbeast... A ideia do Alex Kidd também é muito boa. A do Alex Kidd também é boa. Mas a ideia da Threadbeast do PS2 é muito boa. É uma pena que foi mal executada. Mas eu acho que o jogo deveria ter sido revivido daquela forma. A ideia foi boa, mas não funcionou. Eu sei que a gente já tem o Ace Combat, mas Afterburner seria muito foda hoje em dia. Ainda mais enviar. Ia ser Vômito Simulator Hard, mas ia ser do... Cara, Afterburner... Afterburner eu joguei aonde, cara? Eu joguei no PS3. Ah, o Climax que você diz? Isso, isso. É, o Climax é legal, mas tipo... É divertido. Sei lá. A SEGA meio que esqueceu que ele existe. Na verdade, tem vários jogos que saem no PS3 que a SEGA esqueceu que existe. Tipo, sei lá, Daytona. Apesar que a Daytona saiu 3, sei lá, qual é o número 4, não sei, o Daytona novo pra arcade e ficou no arcade. Até agora nada. Tá lá. Tipo, por que a SEGA não lança merda nos jogos dela? A Daytona saiu... A Daytona é o 2, cara. Não, 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 não. Tem o 3, o que saiu agora, 2017. Sai um Daytona novo. Então, então, não o 2, não? Não, o 2 já existe há muito tempo. O 2 é 2 mil caralhado, sei lá, o 2 é velho. Esse é o salado, esse eu acho que é 2017, não, né? Até mesmo. E só por falar em Daytona USA, já que tipo, tem USA, apesar que a série não é essa, mas já que a Midway tá morta também, a série Cruising, Cruising USA, mas a série Cruising, Cruising World, Cruising Exótica, Cruising Banana, Ninhas, queria muito que a série Cruising voltasse, cara. Se você for parar pra ver, realmente, a gente não tem mais jogos arcade, cara, no mercado, não tem. Esses jogos de cerebraços, que é só diversão, não tem, cara, não tem. A gente tem os jogos indies, e a gente tem os jogos AAA, a gente não tem os jogos retardados no meio, tipo, os arcadesão, que é tipo, é que nem com a batata frita, é rápido, e divertido, sabe? É engraçado, porque esses jogos, né, é porque esses jogos meio que morreram com os arcades, né, cara? Porque os jogos eram rápidos, meio sem propósitos, se preparava com plot, se preparava pra você pegar, jogar, se divertir, e é isso aí. Ah, então, o novo Daytona USA, se chama Daytona Championship USA, mas é tipo, não oficialmente chamado Daytona USA 3. E, pasmem, tem a pista de Daytona. Eu sei que isso é chocante pra vocês. porque isso é uma parada meio estúpida, que eu acho que ninguém se tocou, e que o Daytona USA não tem a pista de Daytona. Não tem a pista de Daytona. Ah, Trico Overfield, sei lá qual o nome é, aquela pista, a primeira pista. Eu joguei muito no Dreamcast, cara, aquela versão do Daytona, que tem várias pistas, que tem várias caras. É 2001. A do Dreamcast é 2001. Muito boa mesmo, joguei muito, muito boa. E OutRun também, joguei muito no Dreamcast. Caralho, OutRun. Agora doeu. OutRun é outra série que tá mortinha. Até segunda ordem. E, cara, extremamente divertido. É um jogo que eu pegava e brincava assim. Qualquer hora. Pegava e jogava, e era muito legal. Uma pena. Sumou digital, né, cara? Sumou digital, né? A filha da puta sabe fazer jogos de corrida. Só que eles estão muito culpados fazendo Crackdown 3. Sério, eu nunca vou perdoar a Luxor. O que que se inspira, da puta que eu tô fazendo? Eles estão fazendo esse jogo há quantos anos, né, cara? E estão deixando de fazer muitas coisas legais no meio do caminho por conta disso. Bom, a gente também tem Echo The Dolphin, que eu acho que só eu gostaria que voltasse. Acho que sim, cara. Até porque o criador, que eu não lembro agora o nome dele, o Ed Anunziata, sei lá, o maluco lá, ele, que também fez chacante, diga-se passagem, ele tentou trazer no Kickstarter o novo Echo The Dolphin e falhou miseravelmente, né? Então, tipo, acho que ninguém quer Echo The Dolphin. Ninguém quer, cara. Outro jogo que ninguém quer, no que eu gostava muito, é Elian Storm. É. 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 Se a gente for falar disso, você tem Full Auto também, né? Que é da SEGA, acho que ninguém lembra que é da SEGA. É da SEGA, entre aspas, né? Porque nem tudo é feito pela SEGA, mas a SEGA que é, tipo, dona da franquia. Bom, o Gunstar Heroes, eu acho que a gente tem recursos suficientes hoje em dia pra lançar um novo Gunstar Heroes. Temos. Só que, eu acho que não vamos ver, até porque a Treasure tá ocupada, sei lá, sendo a Treasure. House of the Dead, apesar que, agora que não tem mais as... Ah, não sei bem que o Switch tem, né? Tem como você mirar no Switch. Daria pra fazer um novo House of the Dead. Daí. Jet Set Radio. Por favor, já passou a hora de fazer um novo Jet Set Radio. Já passou demais. É, acho que boa parte da biblioteca do Dreamcast, né? Tem que voltar, né? Que já tá abandonada há muito tempo. Não, a SEGA tem muita franquia, cara. Tem o Phantasy Star mesmo. Tudo bem, tem online, mas o Phantasy Star Clássico podia voltar. Panzer Dragoon podia voltar. Panzer Dragoon é um jogo que é muito fácil de fazer. Tipo, é... Star Fox, basicamente. Então, tipo, é um jogo que seria curto, sabe? Short But Sweet. É, o próprio Ultron que a gente falou, Knights. O Knights de Wii é aceitável, mas é tipo... É, menos ou menos. Wii já é considerado retroconsole já, né? Então, tipo... Por Wii, retroconsole é força um pouquinho a minha verdade, mas sim. Já tá uma geração atrás, cara. É uma geração atrás e daqui a pouco vai ser duas. Duas, né? Já vai ser duas gerações já, cara. Então, assim, o Wii já tá idoso. Tá o Wii só em 2008, já tem 10 anos que o Wii saiu. É. Tem bastante tempo já. E, bom, a gente também tem Virtua Fighter, tá? Que, tipo, duvido que vai sair outro tão cedo, porque... É, morreu no 5, né? É, morreu no 5, porque, cara, Virtua Fighter... Eu acho que realmente ele não... Assim, ele não tem mais lugar no mercado, minha opinião. Entendeu? porque... É um jogo foda. É, é um jogo que tem muito nome, tem, mas, cara, ele... O apelo dele foi numa época. Foi ele ter o salto pro 3D, a tecnologia dele. Hoje em dia, perto do Soul Calibur, de tantas outras franquias que tem, até mesmo Street Fighter, ele tá no meio da multidão, ele não tem mais nenhum diferencial em relação às outras franquias, entendeu? E ele é até mesmo genérico em vários aspectos. Então, tipo, o 5 não vendeu nada, o Final Showdown já foi dado de graça 500 vezes, mesmo assim, nego não pega. É um jogo muito bom, é, mas, tipo, é só mais um jogo de luta no mercado. Então, tipo, se a SEGA gastar muito recurso pra fazer o Virtua Fighter 6, ela vai perder dinheiro, cara. Não dá. Agora, o que eu queria era um SEGA Soccer Slam. Né? Porque a gente tem o Virtua Striker, que é, tipo, sério. Ah, SEGA Soccer Slam, verdade. Mas SEGA Soccer Slam, cara. A gente... E a gente já pode até puxar depois pra Konami, porque International Superstar Soccer. A gente não tem... Como eu falei, cadê os jogos Dumb-Fan, sabe? Diversão estúpida, que você desce e sai de uma porta e se diverte. A gente não tem jogo de futebol zoeira hoje em dia, cara. Cadê o jogo de futebol zoeira? Não tem. Durante um tempo tinha uma porrada, cara. Bairro Striker, SEGA Soccer Slam, International Superstar Soccer, que teoricamente... Mega Man Soccer. É, óbvio. É claro que o Luiz vai falar de Mega Man Soccer. Sempre fala de Mega Man Soccer, essa merda. Mas o que eu tô querendo dizer é... Tá cheio de oportunidade de jogos de... Tipo, de futebol... Arcade, digamos assim. Não tem, cara. Não tem. O FIFA tenta muito mal e a Konami fica comendo a cola dela e fazendo pés. Cadê a internet pra Sassóquer? Jogo, tipo, mongoloidzão com, tipo, burro, sabe? Jogo bobo. Juiz cachorro. É, juiz cachorro, cara. Jogo bobo. Não tem jogo bobo. Enfim, pra fechar a SEGA que eu adicionaria SEGA Rally porque eu sou fag. É isso aí. É. Tá. Mas é, cara, nem Dirt, que é Dirt, tá fazendo tanto, tanto sucesso assim, mas nem SEGA Rally. Cara, mas o SEGA... Novamente, qual o foco do SEGA Rally? Qual o foco dos jogos da SEGA? Arcade. Por acaso, o SEGA Rally Evo, ou Revo, sei lá qual o nome dele, que foi o último que saiu, ele teve algumas inovações importantes, tá? Tipo, a parada de deformações de terreno dele era, tipo, completamente espetacular na época. Não tinha nada parecido. E o jogo é muito bom. Só que o jogo, ao mesmo tempo, é levemente genérico. Isso também prejudicou ele um pouco. E, cara, o jogo não tem tanto conteúdo porque é SEGA, né? E eles venderam por 60 dólares. Então, assim, o problema, cara, é que, tipo, de novo, a execução não foi tão boa quanto poderia ter sido, entendeu? Talvez que o jogo tivesse que ser maior do que ele realmente é pra ter um apelo maior pro público. Mas a SEGA podia viver de pequenos jogos, cara. Tipo, o próprio Sonic Mania já não deve ter vendido muito mais, dá muito mais dinheiro, talvez, que o Sonic Forces, comparadamente, em termos de custo. Com certeza. Lança pequenos jogos, cara. Que jogo super grande que a SEGA lançou hoje em dia? Não tem jogo super grande. E a Yakuza? É, tem. Mas o Yakuza, cara, é, tipo, não é a SEGA que faz pra gente digita, né, literalmente. Mas o que eu digo é, são, mesmo assim, o Yakuza, ele só cresce em cima do que ele já tem também, né, tipo, ele inova, né. Então, eles podiam pegar e fazer pequenos jogos mesmo. Jogos short, mas sweet, sabe? Tipo, e ia, tipo, sabe, Chris Tax, sabe? Chris Tax. Que é outro que dá a SEGA que, tipo... Pô, cara, joguei tanto Chris Tax que eu não seria em te dizer. Cara, dá pra fazer o Chris Tax 4, pega um offspringzinho, outras bandas, bota o mapa original, bota, refaz o mapa, bota mais mapas, sei lá, cara, faz alguma merda. Bota todos os mapas, cara. Cria mapas novos e bota os mapas antigos, não tem problema nenhum. Mas é, não é difícil. Não é como se o Chris Tax tivesse... Chama Pizza Hut de novo. Não é como se o Chris Tax tivesse, sei lá, sistemas complexos de world building, que nem, sei lá, GTA que tem horário e rotina. Não, não tem porra nenhuma dessa. É um mundo cheio de carro. Acabou. Só isso. Então você cria um mapa cheio de carro e pessoas pra irem pros lugares e dumb fun, sabe? É só isso. Você só leva do ponto A e ponto B. Acabou. Entendeu? E dá pra fazer isso. E se você quiser ser mais moderno, você ainda pode lançar o Crazy Uber ao vez do Crazy Tax. Você ainda vai ser mais moderno ainda, né? Uau. É, o objetivo é chegar no final e ainda ganhar 5 estrelas do cliente, né? Porra aí, vai me dizer que isso não é uma ideia genial, hein? Né? Porra, é verdade. E aí você tem que ainda equilibrar as balinhas. Porra, ia ser do caralho. É, ia ter que recarregar a balinha um copo de água. Ia ser foda, hein? Podia ter um modo... Porque tinha o Crazy Tax, podia ter o modo Crazy Rivals, que é porra assim, estúpida. E aí os carros eram só pretos. Não diz de quem é, mas os carros eram pretos. Cara, eu falei, não é possível que eu, um papacapim brasileiro aqui, que morre de fome, é fudido, tenha ideias melhores do que a Cega. Não é possível, cara. Dá pra tu fazer uma parada muito estúpida no Crazy Tax. Dá pra tu botar história, cara, se quiser, como eu falei. Você, tipo, faz uma porra estúpida dessa, você tem o Crazy Tax, os táxis, e aí aparece a gang rival, que eles não podem chamar de Uber, mas eles chamam o celular de Super, pronto, porque o Uber é, tipo, muito em alemão. e você bota eles como carros pretos e, sério, fazer uma história estúpida, sabe? Exagerada e completamente estúpida. E pronto, que não se leva nem um pouco a sério, tipo, sei lá, Jet Set Radio, sabe? Que é uma história bem estúpida, de um modo geral, e é divertida. Pronto, cara. Tu vai falar assim, vai ter memes, o importante é memes. Memes são o futuro da humanidade, a gente sabe disso. Então, você tem que fazer um jogo, você tem que fazer um jogo que seja, que é memes, entendeu? que influencie memes, que faça memes. Pronto, só isso. Cadê o meu F-Zero, Nintendo? Porra. Ah, a gente vai pra Nintendo? Ó, tem que falar da Konami, tá bom? Tem que falar, não se esqueça de falar da Konami. Antes da gente pular pra outra, só fazer um comentário sobre a EA, que eu acabei esquecendo. Knights of the Old Republic. Obrigado. Ah, mas isso não é bem da EA. Ah, bom, explica aí, agora tá com o tal. Ah, eu erro, né? Mas, a EA não vai, tá com a história. Cara, esquece. Isso inclui Jedi Empire, eu acho. Ih, Jedi Empire. Jedi Empire também. Not gonna happen, só isso que eu digo. Dragon Age tá lá ainda, tá de pé. E aí não matou, mas tem Mass Effect. Eu acho que estar de pé é uma palavra muito forte, é um termo muito forte. Cara, depois do fiasco de Mass Effect, eu duvido que qualquer uma dessas franquias volte tão cedo. Ah, Inquisition é maneiro. Ah, Inquisition é foda. Inquisition é foda. Dragon Age, se morreu, morreu com honra. Não foi como Mass Effect. Mas, acho difícil. E assim, Konami, é meio foda falar da Konami porque a empresa em si está morta. Beleza? Porque assim, ao contrário da Electronic Arts, que tá na ativa, mas tá fazendo merda, a Konami nem isso tá, cara. Porque assim, eu maior e porcamente considero o Metal Gear Survival um jogo. Enfim, tipo, ele viola o princípio básico de um jogo que é ser divertido. E Metal Gear Solid não é divertido. E isso faz mais nada em de patínco, então foda-se. Mas é, sei lá, acho que nós queremos, sei lá, mais Bomberman, nós queremos mais... Sunset Riders. Sunset Riders, os Mega Man. É, caralho, peraí, vamos então pra Konami mesmo, né? Vamos pra Konami. Vamos lá. Porque assim, Metal Gear a gente concorda que tá morto. A Konami, eu acho que ela sofre o mesmo problema da EA. Atualmente. Que se ela for reviver, se for ela pra fazer, vai dar merda. Entendeu? Minha opinião. Ah, mas o Bomberman saiu agora, cara. Super Mario Man R é um jogo apenas ok, tá? Tipo, eu acho que ele não chega perto de eles com o Bomberman. Eu acho que o melhor o que o Konami conseguiria fazer. É. Agora, Metal Gear Survival tem que mostrar que eles são uns retardados, entendeu? Que eles não sabem o que eles estão fazendo. E PES, a gente sabe que PES só tem o nome da Konami porque foi coincidência. Porque tipo, PES não é, tipo, a gente nem pode considerar que é Konami, sabe? Que é como se fosse um outro universo dentro da Konami. Então, assim, cara, Metal Gear, né? Mas tipo, novamente, a gente vai citar as franquias, mas a gente sabe que se a Konami trouxesse de volta, ela vai fazer merda. Cara, a Konami, a Konami ela tá numa posição tão esquisita que acho que é a primeira vez na história que você assistir alguma coisa sobre o jogo é melhor do que você esperar um jogo vindo dele. Tem noção de que a melhor coisa de Castlevania que existe no momento é a série da Netflix? E o personagem no Yu-Gi-Oh? No Yu-Gi-Oh. Caralho, Yu-Gi-Oh. É porque eu tava lendo aqui. Foi mal, eu tava lendo os jogos da Konami aqui e eu li Yu-Gi-Oh. No Smash. Sim, eu saio no Smash. A Konami tá fazendo Yu-Gi-Oh mesmo. Ah, fazendo Yu-Gi-Oh, entre aspas. Ó, vamos lá, rapidamente, vamos aqui uma metralhadora rapidinho da Konami. Blood Roar, que é um jogo que tem diferencial suficiente pra ser foda. É? Caralho, Blood Roar, caralho, que maneiro. É Blood Roar série de quem? Não sei. Não, pra ser sincero, não sei, eu nunca tinha parado pra pensar assim. É que assim, na verdade, é Blood Roar da Hudson, né? É, por isso, então. É, Blood Roar é da Flamengo. Eu achei que fosse tipo ser a Tecmo, que coisa assim. Acho que não tem waifus e não dei o suficiente. É, Blood Roar é da Hudson, só lembrando que a Hudson foi comprada pela Konami, então, tipo, tudo da Hudson é da Konami. Bom, o Warmey, como eu já falei, o Warmey não tá morto, né? Tá vivo ainda. Cara, Contra, apesar que, tipo, não tem tanto tempo que saiu o Warmey Contra, foi pra DS também, mas tipo, ficou por isso mesmo. Mas dá pra fazer 3D. O Warmey Contra, basicamente, não morreu, né? Cara, morreu, né? Saiu esse último já tem bastante tempo, mas tipo, só isso, e não sai mais nada. Castlevania, que desculpa, também, o Lords of Shadow matou, bonitinho, matou bem morto, Metal Gear, é, claro, Silent Hill, né? A gente nem precisa lembrar de Silent Hill, PT, o cacete, Zone of the Enders, Gradius, até o DDR, Dance Dance Revolution, cara. Rip Gradius, meu Deus. Vai ter filme de DDR, e não vai ter jogo de DDR. Snatcher. Snatcher, Snatcher é propriedade da Konami? Deve ser, né? Acho que sim, acho que tudo que o Kujima fez é propriedade da Konami. Coitado, mano. Coitado, sério. E é claro, o mais importante... Polis Notes é de quem? Polis Notes, eu acho que é da Konami, eu não tenho certeza. Tem que olhar na internet. E é claro, a série mais importante de todos os tempos é a Konami. Frogger. Com certeza. Uau. Caraca, nem sabia que era a Konami. Não, Frogger é a Konami sim, é a Konami 2. É, Frogger é a Konami mesmo. Acabou. Não tem mais nada não. É, sei lá. Deixa a Konami morrer, alguém comprar a Konami, aí a gente conversa de novo. Tá, vamos rapidão só falar da Badai Nando, já que a gente tá falando do Japão. Eu quero só lembrar aqui, Ridge Racer, cadê meu Ridge Racer 8? Sério, é a primeira vez desde o Playstation que saiu uma nova geração de consoles sem Ridge Racer no lançamento. Isso, tipo, é... chocante pra caralho. Ficou rolando o home mode que ia sair pra Switch e nada. Ninguém liga pra... mais tanto Ridge Racer. Curve-se pra falar de Ridge Racer, ok? Curve-se. Ninguém liga o cacete que Ridge Racer vende pra caramba. O último que saiu não é tão legal assim. É isso, porque saiu um que é, tipo, drag and drop, eu não lembro como... O cara é um completamente estúpido que saiu, sei lá, outro dia pra mobile. E é um... Le... Show. Você joga ele fazendo swipe na tela. O ar morreu. Cara, sério. Você dá swipe pra fazer curva, sério. As pessoas nunca... Eles nunca dirigam um carro na vida deles. É impressionante. Sério, qual a dificuldade. Mas, enfim. Os séries legais da Bandai que eu gostaria de ver. Ridge Racer. Cadê Ridge Racer 8? Catamari Damacy. Sério, cadê Catamari Damacy? Novo. Eles vão fazer um remastered agora, o remake, sei lá, pra dar um gázinho pra ver qual é o interesse do público. Mas eu quero Catamari novo. Que o rei de todo o universo lá do cosmos tenha uma eleição e destrói o universo. A eleição matinal dele e destrói o universo. Já falei, faça isso acontecer. Beleza? É. Dig Dug. Imagina Dig Dug num third person shooter, entre aspas, de Dig Dug num mundo atual dark. Ia ser do caralho. Porque, digamos que... É, deu muito certo com o Boberman Act Zero. Ai, meu Deus. Não, mas não precisa ser estúpido. Tem que ser bem feio. Cara, Dig Dug é um dos jogos mais aterrorizantes da história. Você sabe, né? Ele pega, enfia o negócio no bicho e infla ele até explodir. Imagina essa merda com gráficos do PT. Imagina. Tipo, tripas. Cara, ia ser tipo... Tipo, ia transformar Dig Dug num novo Silent Hill, cara. VR. Foda. Oi? Em VR. 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 Porra, piorou. Clonou. Também conhecido como o jogo com o final mais triste da humanidade. Tipo, é... Clonou é foda. Cara, o próprio Pac-Man, né? Que a gente, tipo... Tem o Pac-Man Championship, né? Que beleza. Eu acho que esse não conta no franquia morto. Mas o Pac-Man não clássico, por mais irônico que seja, o Pac-Man plataforma nunca mais saiu nada, né? Dos Pac-Mans 3Ds, provavelmente bons. E, sei lá, é uma franquia que é divertidinha, entendeu? Apesar... Tecnicamente, não está morta, né? Provavelmente dito. Se não me engano, lançou um Pac-Man de plataforma pro 1360, pro PS3. Só que ele é meio bosta. É. Provavelmente. E... Sei lá. Xenosaga? Xivius? Acho que só. Sem dar bandai não. De cabeça, sem que eu estou lembrando mais isso. Vai pra Nintendo, então? Cadê meu F0, Nintendo, porra? Sinceramente, Luiz, eu já desisti. E eu tive esperanças, tive muitas esperanças. Nada. Sério. Star Fox no jogo do Ubisoft e não sai F0, mano. Cara, qual a dificuldade? Não sei, que eles não gostam. Não gostam. Não podemos desistir do F0. Ah, a SEGA deve ter xingado a mãe do presidente, do Iwato na época, e o Iwato, tipo, ah, não quero mais fazer não, que se foda. Não é possível, cara. Eu sei o que a gente diz, é foda. É, a gente é. Vamos ser bem claro nisso. Um F0 novo só daria certo nas mãos da SEGA. Isso é fato. Eu acho até que a Nintendo sabe disso, por isso que não sai o novo F0. Porque eles sabem que eles não vão, tipo, eles não vão dar o barato pra torcer pra SEGA, eles não vão conseguir fazer um negócio melhor. faz a Sumo Digital parar de fazer a merda que ela tá fazendo, bota eles pra fazerem um F0 novo e pronto, resolve. Caralho aí. Sério. Palmas, palmas mentais pra você, Luiz. Isso seria lindo. Imagina, caralho, Sumo Digital fazendo F0. Seria do caralho, realmente. Ia sair um jogo de muita qualidade. Muita qualidade, isso eu te garanto. E, melhor ainda, faz um modo de criação de pista. Pronto. Acabou. Bota um modo de criação de pista, F0 imitando o GX lá. Não precisa nem meter o gráfico. Bota o Metal Royale no F0 também. Caralho, foda-se. Bota também o Metal Royale no F0. Foda-se. Vai dar dinheiro, cara. Porra, pode ser mesmo o gráfico do Gamecube, não tem problema, cara. O jogo ainda é bonito até hoje. Tipo, foda-se. Bota aquela Switch trilha sonora, SEGA, acabou. Dinheiro grátis, mano. Cadê meu Advance Wars? Ixi. Cara, é porque assim, vai lembrar que o último Advance Wars eles tentaram fazer uma descesada nele e ficou dark e sombrio e, meu Deus, os horrores da guerra. Tudo bem, Advance Wars é um jogo sobre guerra, então assim, é meio tenso você vestir umas pessoas felizes e, e aí, vamos abrir os poderes, os meus tanques para matar os inimigos. Mas assim, era maneiro, sabe? A pessoa jogava, era divertido. E aí fez lá o, acho que o Days of Ruin, que é tudo descei e pronto, pronto. Ninguém mais liga para o Advance Wars. Eu gostei da forma que você definiu o jogo. Na verdade, o último, tecnicamente, foi o Battle of Wars, né, que é aquele terceiro pessoal, mas a gente finge que não existe também. Cara, a gente já tem dois consoles que saíram, contando com o Switch, agora, que tem Tala Touch e eles não, tipo, não fizeram o novo Advance Wars, cara. Tipo, por quê? Tudo bem, eu sei que existe um sério problema agora, que é o seguinte, é Fire Emblem. Quando o Advance Wars saiu no Ocidente, Fire Emblem não era popular no Ocidente, era o. Então o Advance Wars era o Fire Emblem. Porque o Advance Wars é Fire Emblem, só que sem waifus, basicamente. Então, é, exatamente. Eu prefiro, desculpa, pode me chamar de poserzão, mas eu prefiro o Advance Wars. Sempre preferi. Fire Emblem, eu acho muito tipo, sei lá, nunca gostei de Fire Emblem. Na verdade, eu tenho tendência a não gostar de coisas medievais, de um modo geral, não adianta. Mas, Advance Wars... Não, tudo bem, tem o A.F. O de celular é muito bom, tem uns peitão irado, mas é isso aí também. O garoto com a panela na cabeça é forte pra caralho, mas é tipo isso. A questão é, eu não sei se hoje em dia talvez a Nintendo, ela pense que se ela fizesse um Advance Wars novo, que ia canibalizar o Fire Emblem. Não sei, apesar que são, o jogo é o mesmo, a jogabilidade é a mesma, mas os temas são diferentes, então eu acho que apelariam pra públicos diferentes. Mas cara, tem o Switch, a tela é touch, dá pra fazer uma parada muito foda e cadê? Nada. Cadê o Advance Wars? Nem o Will, cara, que podia ter aproveitado a tela de baixo e a tela da TV, também não aproveitaram. Então, é. E o Earthbound? Tudo bem que a gente sabe que o Earthbound é o próprio criador já não se importa mais. Falar, tu quer fazer, faz aí, que se foda. Entendeu? Mas, é triste saber que não tem. É cara, mas o Earthbound é outro também que eu não consigo imaginar saindo, sério. É como se falou, o criador não se importa, o 3 que já era pra ter saído não sai nunca aqui no ocidente. E eu, sinceramente, acho que qualquer tentativa... É, a gente pode considerar que o Mother 3 tá morto também, porque, enfim, nunca veio pra cá, né? Não sei, ainda dá tempo de vir. Eu acho que o seguinte, qualquer tentativa de fazer um Earthbound 4 não vai chegar no mesmo nível do 3. Minha opinião. E, eu não joguei o 4 feito por fãs que saiu ou tá pra sair aí. Mas, eu acho assim, minha opinião, se o jogo fosse feito com uma qualidade realmente boa, eu acho que os caras podiam até oficializar, sabe? Podiam pegar. Mas a gente sabe que a Nintendo faz isso, a Nintendo só dá o Banhammer, só isso. É, ou vai dar o processinho. É. Agora, de franquias mortas da Nintendo, Golden Sun, até agora nada. Pilotwings, apesar que saiu pra 3DS, mas aquele Pilotwings meio que não conta, porque ele é com MIS, mas, tipo, cadê? Queria um Pilotwings pra Switch, seria muito foda. O Kid Icarus deu aquela revida no 3DS, que, tipo, é interessante também, mas eu acho que eles podiam ter feito um sério, porque aquele 3DS é meio zoado, por causa do controle, né? Star Fox, convenhamos que Star Fox Heroes não existiu, tá? Então, Star Fox continua morto, e ele apareceu no jogo do Ubisoft e também não conta, beleza? Vamos combinar isso, deixar combinado aqui. Mas é o melhor jogo de Star Fox já feito na geração atual. É, e só, e o que mais? A gente tem, sei lá, Trauma Center, que eu acho divertido, apesar que eu não sei se vai funcionar bem no Switch, Super Mario Strikers, tô esperando até agora, cadê meu Super Mario Strikers novo? Cagaram, não li. Custom Robô, tá morto e enterrado, né? Brain Edge também, que por mais que não seja uma daquelas franquias que todo mundo lembra, mas eu acho que seria legal. Eu jogo com a Iwata. É, apesar que ele caiu no Iwata, né? Você sabe. Não, eu sei que não, acho que parece. O WarioWare saiu gold agora, mas o WarioWare novo, tipo, cadê? Também tô esperando o WarioWare novo. E, claro, a franquia mais importante da história da Nintendo, Steel Diver. Jogo de Submarino. Quem? Steel Diver? Porra, mas só saiba de Simen lá do Dreamcast. Eu tô zoando, gente. É que toda, você não entendeu que toda empresa tem que ter um jogo estúpido. Tipo, Steel Diver, Frogger, é isso. Cadê o meu Simen? Cadê? Vai lá, Pornhub.com. Chega de Simen lá. Vamos falar da Square? Não. Porque a Square é meio que só tem um jogo, né? Só tem um jogo. Você sabe qual é o jogo, né? Os derivados de Final Fantasy. Não, porra, um jogo que a gente quer de volta. Ah, Crono, claro, obviamente. Crono não tem liga, né? Tem outro? Cara, eu acho que Crono é melhor deixar quieto. É, sabe o que é o pior? Eu acho que eu tenho que concordar. É, se for botar Crono na mão do Número, eu vou ficar bolado. Porque ele vai colocar um monte de porra de Simen no meio da máquina. eles estão conseguindo estragar Final Fantasy VII. Só pra, né? Não, sabe o que você faz? Você pega a galera que fez o Octopath Traveler, tranca eles numa sala, pra eles não terem contaminação, e essa é a palavra certa, contaminação, com o resto da Square, e aí faz Crono Trigger 3, ou melhor, Crono Trigger. Sacou? Não. Ah, não, não faça isso. Não, pô, Crono Trigger. Crono Trigger com 3, isso é foda. Não, 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 não. Não. Soul River, tá na mão da Square hoje em dia? É, Legacy of Cain, que eu saiba, é, é, Age of Crystal Dynamics, da Square agora. É, outra que tá morta enterrada também, né, porque Nons Goff não conta. Sério, você lembrou dessa bosta. Agora, você falou de Soul River, cara, eu, sério, eu queria muito, eu queria muito que, tipo, desse um jeito na série Legacy of Cain, pra falar a verdade, porque a série sempre terminou em cliffhanger, ficou num hiato fudido, e meio que ficou por isso mesmo, e Soul River é um jogo muito bom, até hoje, sabe, imagina um Soul River 3, um reboot, sabe, faz uma reimaginação do primeiro Soul River, e do Legacy of Cain. A história meio que não ficou pela metade, que nem do Shenmue? Ficou, a história é uma zona, esquece a história, sério, a história é bagunça. Mas, cara, a jogabilidade de Soul River é muito boa, até hoje. É um jogo que podia ser reimaginado, e dava um reboot na franquia, e refazia. Cara, o Prunha da Square, não é nem que ela não faz coisa de qualidade, mas ela é megalomania, esse é o problema. Ela não sabe fazer coisas de um tamanho decente, digamos assim, então tudo tem que ser gigantesco, e dar trabalho. Então Final Fantasy XV é assim, como é que o nome, o Kingdom Hearts é assim, é tudo assim, então ela não consegue fazer jogos pequenos e compactos, de modo geral. Kingdom Hearts é completamente zoado mesmo. Exceto, quando são pequenas equipes, ou franquias menores, como sei lá, Octopath Traveler. Ou Bravely Default. É, aí eles conseguem fazer jogos mais fechadinhos, digamos assim, mas tirando isso eles não conseguem. Da Square tem mais alguma coisa? Eu particularmente não consegui lembrar muito bem, sei lá, tirando... Não, morto, 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 a gente sabe que sei lá. Morto não tem, morto, morto não tem. A gente sabe que Hitman foi pra outra, Deus Ex tá em ato, porque você é um gosto de coisa. Gax? É, Gax é da Crystals Dynamics, não é verdade. Gax não. Gax é legal, porra. Cara, Gax teria que fazer direito, porque eu não acho que... Gax tem uma nota só também, né? Eu acho que Gax tem que ser pessoas competentes, cara, pra fazer. E eu não acho que a Square vai ser. 10kg de cocaína também, né? Porra. O maluco tinha um tio que era da NASA e fez... Porra. Enfim, mas quem acompanha da Banggood sabe da história de Gax e... Cara, é completamente cheirado a porra do jogo. Eu acho que morto mesmo, sei lá, tem Urban Chaos, que eu acho que o Sonic é a pessoa que jogou esse jogo, e de resto não tem mais nada não. Eu joguei e é bom. Ah, é Parasative, né? Caralho. Porra. Tá morto e enterrado, fudido, mano. Lançou aquele jogo de PSP que enterrou e matou a porra da série. Bonitinho. E era porra do caralho. Eu realmente gostei do Parasative, eu não gostei, de verdade. Porra, sério? Cara, o 1, o 1 é muito... o 1 ele é muito... ele precisa de aparar as arestas dele. O 2 é bem melhor. Eu acho o 2 muito melhor do que o 1. Apesar que o 2 é meio farofado, então, sei lá. Acho que é difícil agradar todo mundo. E o 3 é... se fosse um shooter. Cara, o 3 é um jogo tão vergonhoso que ele não tem nem Parasative no título. Então, tipo, é. Ele é qualquer coisa menos isso, né? Exatamente. E nem eles querem. Eu acho que, cara, das 40s aí, se as 40s tem cuidado bem das suas franquias de um modo geral. Aliás, cuidado bem é um termo muito forte. Ela tem mantido vivo. Bom, só puxando um pouquinho a sardinha para a Midway, né? Já que a gente falou um pouco de séries e tudo mais, eu quero lembrar de Turok, né? Turok é uma série que, tipo, o pessoal trouxe e, sei lá, traz e mata e afoga ele de novo. Tipo, ele... Ah, acho que é o Rage Wars que foi o último, não foi? Não, da série clássica foi, mas eles lançaram aquele Evolution e um que é só Turok. Tem o Turok Evolution e só o Turok. Só o Turok foi da PS3, essa geração, e o Turok Evolution foi do Gamecube. Os dois são uma merda. E, tipo, não é possível que seja tão difícil você usar um conceito tão foda, aliás, tão foda não, tão simples quanto o do Turok, que é cara nativo americano matando dinossauros cibernéticos. E a arma que é no cérebro também. Porra, sério, Turok 2, na minha opinião, é um dos melhores FPS já feitos ever, sabe? É um jogo muito foda. E por que diabos não fazem, sabe? O Turok 1 realmente é muito cru de um modo geral e ele, tipo, eu prefiro a temática do 2, que é uma parada mais cibernética e tudo mais, mas, cara, a série, a trilogia Turok é muito boa a primeira. Só refazer, cara, refaz ou faz uma reimaginação, por que não? Eles vão e trazem a porra do do Turok de volta e querem fazer um negócio, tipo, sei lá, Call of Duty, uma parada genérica, sabe? De tiro. Não tem graça, assim, sabe? Pra mim, não rola, de verdade. É, com certeza. MDK conta também? Cara, MDK conta, mas, mas, aí, aí, de tabela, pode falar de Orphan Dino também. Pô, aí sim, hein? Porque, assim, MDK tem que ser as pessoas certas pra fazer o jogo, não adianta. Porque MDK 1 é um jogo muito divertido e muito estúpido. E o 2 é mais estúpido e divertido ainda. Então, 3, cara, você tinha que fazer um negócio, tipo, é muito delicado o humor do MDK, senão você faz merda, entendeu? Senão vira Postal, que aí lança o Postal 3 aquela merda, entendeu? Você tem Postal 2, Postal 2, é, exatamente. E quem fez Postal 3, que não foram os criadores legisnais, não entendeu. Postal é, apesar dele ser in your face, o humor dele é mais sutil, é uma crítica social. O Postal 3 não, ele é basicamente só ofensivo. Ah, você é gay, ah, você é gordo, ah, você, sei lá, é negro, só isso, tipo, é completamente estúpido. Você é feminista, é só, tipo, internet da game, sabe? Não é um humor sutil, nem uma crítica à sociedade, que nem o 2 é, por exemplo. É, pois é, realmente estraga bastante. Bem o mal-fogudinho também, apesar de ser bem mascarecato e cartunês, tem que ser feito direitinho, senão dá errado. É, cara, eu fui mandando em 3D uma bosta, e o remake que eles fizeram era aceitável, tipo, mas só, também não é perfeito, e sinceramente, eu acho que um UFO midim 4, talvez, sei lá, ou 3, também tem que ser feito pela... 3D que a gente lançou pra 3D não conta. É, porque, assim, a gente tem que considerar que, cara, é complicado, entendeu? Porque também, o humor e a qualidade de UFO midim é muito específico, muito específico, então, tem que ser as pessoas certas pra trabalhar no jogo, senão fica uma merda. Pra ter a arte foda, as fases foda, porque, cara, eu falo de 1, é foda, o 2, consegue ser mais foda ainda, tipo, as fases, você nunca sabe o que você vai esperar, cara, tipo, cada fase é mais doida que a outra, a criatividade é muito alta, os gráficos são muito foda, as animações são fodas, tipo, o jogo inteiro é uma obra de arte, sabe, surrealista. o jogo é genial, então, pra você fazer uma coisa atualmente, cara, você tem que realmente pensar a fala da caixa, senão você vai fazer um jogo muito genérico, sem graça, então, não adianta, cara, é difícil, realmente difícil. É, pois é. Claro, a gente tem o incrível War Gods, né, jogo favorito do Rodrigo Cruz, e Mace de Dark Age também. Sacanagem, porra, tá de sacanagem, deve nem ter existido essa porra. Na verdade, ninguém falou de Banjo-Kazooie, não? Calma, cara, a gente vai fechar com chave de ouro, né, cara? Que é o Rare, né, não pode esquecer da Rare. O episódio inteiro só dedicado a isso, né, vale só a memória. É, mas o episódio tem, sei lá, três anos, e até agora, acho que nada do que a gente pediu saiu, né? Talvez vai ao todo. Mas, só pra fechar a Midway, oficialmente, tem Hydro Dunder! só que a Midway morreu, e aí os pedaços dela foram vendidos pra todo mundo, eu nem sei mais o que é do Rare Dunder. É. Porque assim, lembra que eu falei de Cruising? Cruising atualmente é da Nintendo. Tipo, foda-se. Cruising é da Nintendo hoje em dia. E eu, hein? O que? O Cruising do Cruising vai ser? É, a série Cruising foi comprado pela Nintendo. Acredite. E parece que a Hydro Dunder é da Warner atualmente. Sei lá. Esquece. Vocês não poderão a gente colocar o Loot Box e a micro transição não saiu. não saiu pra celular, recentemente? Não. Porque eu saio que o último Hydro Dunder foi o Hurricane pra Xbox. Ah, então tá. Deve ter o, tipo, molhadinho o Racing, mas Hydro Dunder não deve ser. Tá, vamos falar da Runa, então? Pra fechar, até porque o podcast tem 40 horas. Eu sei que a gente deve ter esquecido de alguma série, vocês podem xingar a gente nos comentários, não tem problema. Mas vamos falar da Rare. Cara, da Rare, acho que é mais fácil falar o que tá vivo da Rare do que tu tá morto. Apesar do que, tipo, a única coisa que a gente... o que que tá vivo da Rare? Nada. Pera o Toad. Vivo, né? Pode ser cancelado ainda. Tá fazendo. Young Conker existiu. você sabe que existiu. Que legal. Foi um sonho de LSD dos... de quem tava fazendo o Hololens. Aquilo ali não tá certo. Mas a gente tem Perfect Dark, a gente tem... É, peraí, vamos pra parte, vamos pra parte, né? Primeiro, todo mundo quer o grande jogo, o grande jogo da Rare, que todos estão pedindo, que é Tabu, The Sixth Sense, o jogo de Tarot. Eu achei que se fosse falar de Camille, Elements of Power. Não, o Camille é Elements of Power muito sério. Ó, vamos lá. Perfect Dark. Perfect Dark, existem fortes rumores de que ele vai voltar no Scarlet, ou seja lá qual for no Xbox 2, seja lá qual for o próximo Xbox. Então, é possível, eu acho que Perfect Dark deve voltar, mas queria muito que Perfect Dark voltasse de forma decente. Perfect Dark Zero é um lixo. Que matou a franquia. É, eu acho que Cobra Triangle, feito nos moldes atuais ia ser do caralho. Mundo aberto, você ter o barquinho, o hospital. Um Forza Horizon molhado. Tipo um Forza Horizon molhado. Porra, ia ser do caralho. Não vai me dizer que não. Bless Corpse, também é outro que seria muito beneficiado da tecnologia atual de destruição. Bless Corpse feito por tipo três nego, que não sabia nem programar, e ficou foda. Imagina agora com tipo, sei lá, você pega um mapa de Series Skylines e você bota as mecânicas de Bless Corpse. Isso ia ser tipo do caralho. Demolição, cacete, ia ser muito foda. Eu sei que Rampage também é sobre isso, mas tipo, ninguém lembra de Rampage. Ninguém quer Rampage, né? É. Ninguém liga pra Rampage. Até fizeram um filme sobre Rampage. Ai, meu Deus, não. É, a gente que nem achei que tá vivo ainda, tecnicamente. O Battletoads falaram que vai reviver, né? Então, beleza. Just Force Gemini. Queria muito que tivesse um novo. Seria um jogo Dark, que também acho que seria um excelente jogo pra vender o potencial do novo Xbox, mas até agora nada. É, o novo Digicone Racing que seria, sei lá, Batatinhas Racing também seria interessante, mas... Novo Viva Pinhata? É, Viva Pinhata, sei lá, Viva Pinhata é legal, cara, Viva Pinhata é legal. Grabbed by the Ghoulies? O Grabbed by the Ghoulies é aceitável também. Cara, Conker, o novo Conker, novo Banjo Kazooie, qual é a dificuldade de fazer? Tipo... É, o novo Conker pode ser complicado pras pessoas facilmente ofendidas. É, apesar que Conker é bem bobo, né, cara? Perto das coisas que nego faz hoje em dia, perto da GameFM, porra. É, isso é verdade. E é claro, a maior franquia da Rare, Kinect Sports. Hip in Peace. Cara, sou mais Doritos Crash Course. Cara, Doritos Crash... Só a sua língua pra falar de Doritos Crash Race. Não, peraí, peraí, que jogo está falando? Que Doritos Crash Race, porra? Você está bêbado, Rodrigo? Crash Course, perdão. Não, 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 peraí. Vamos por parte. A gente pode fechar nessa nota alta, beleza? Que é Doritos Crash Course precisa voltar. Só isso. Sim, agora com o sistema de novos avatários do Xbox, Doritos Crash Course precisa voltar. Tá, já está na hora. É o Slipper Hit do Xbox 360. Doritos Crash Course. Porra, é maneiro pra caralho Doritos Crash Course, beleza? É tipo, é só que direito. É, é tipo, bem decente, eu diria. É claro, acho que não vai ganhar nenhum prêmio de melhor jogo, mas talvez pra um jogo que é grátis, né? Tipo, e por acaso, jogos Doritos, de modo geral, eram muito bons no 360. A gente não tem mais isso, né? Jogos, a gente tem em Trash, né? A gente tem jogos mobile, mas a gente não tem mais em console jogos gratuitos. Não, não, gratuito que eu digo de produtos, entendeu? Ah, tá. Fortnite é Fortnite, mas eu digo, tipo, hoje em dia se você quer fazer um jogo de Doritos é pra celular, né? Você não vai fazer pra... Mas mesmo assim, cadê meu Doritos Crash Course pra celular? Um runner? Não tem, que eu saiba. Que bom, porque o Doritos Crash Course... Vou ligar pro Doritos. Liga pro senhor Doritos, fala assim, senhor Doritos, cadê o Crash Course aí? Vou ligar, oi Doritos, quero. Inclusive o, como é o nome? É a Pepsi, né? A PepsiCo. E a gente sabe uma outra coisa da Pepsi. Cadê Pepsi Man? Porra. Cadê Pepsi Man? Sério. Cadê Pepsi Man, porra. Sério, é o Como Perfeito. Doritos com Pepsi. Doritos Crash Course, Fit Pepsi Man, e Pepsi Man, Fit Doritos, ou sei lá, Crash Course Man, não sei. Pronto. Cara, é o pior. O Doritos Crash Course foi dado de graça. O Pepsi Man foi vendido em lojas. As pessoas compraram o Pepsi Man. Era um jogo, as pessoas compraram. Ah, então, Luiz, parece, peraí, peraí, painel espreme, existe um Doritos Crash Course pra Windows 8? Tá, é o mesmo jogo? Eu não sei, acho que não. Existe um Doritos Crash Course Go. E tem na Xbox Marketplace pra Windows 10, cara. Eu acho. Aliás, não, parece que ele saiu. Enfim, parece que ele era tipo um best off do Doritos Crash Course, é isso, pra PC. Mas isso não conta como se ela tá vivo. Não, realmente não. Eu acho, né? Cara, então, então a gente pode fechar. Faltou alguma coisa, gente, acho que não, né? Aliás, deve ter faltado, nem pode ter esquecido. A questão é, e aí a gente vai fechar nessa nota alta, Doritos Crash Course e Pepsi Man. Só isso. Só esses dois jogos, o mundo inteiro poderia se acabar e já estaria feito. Esse nego pode lançar, ele tem que ligar pra devolver digital, já que eles podem relançar Metal of Chaos, pra eles relançarem Pepsi Man. Cara, ele não precisa relançar, cara. Cara, Pepsi Man, a fórmula é muito simples. É tão simples quanto a fórmula da Pepsi. Você é um runner completamente estúpido. É só isso. Só isso. O jogo tem cutscenes que não fazem o menor sentido à la Katamari. O jogo é completamente japonês e o seu objetivo é matar a sede das pessoas dando Pepsi pra elas. A pessoa tá com sede, sofrendo, e o Pepsi Man destrói tudo pra chegar lá e dar uma Pepsi pra aquela pessoa. É só isso. Essa é a história. É o Segata Sanche da Pepsi. É tipo isso, cara. É tipo o Kool-Aid Man da Pepsi. Então, assim, ou e é, sabe? É você chegar e fazer. E você pode lançar até pra celular, na verdade, porque é um runner. Então, tipo, é um jogo... A Pepsi já podia ter lançado Pepsi Man pra celular há muito tempo. Não lançou porque são idiotas, basicamente. E, cara, é só você fazer um jogo mais over the top estúpido. Não é possível que só eu, só a gente, aqui na Game of Thrones, nós somos PHDs em estupidez. Não é possível. Em memes e burrice. Só a gente quer. Os gravatas não conseguem pensar em retardadíssimo. Só a gente consegue. Não, eles chegam jogando golfe todo dia, sei lá, no iate deles. É, a gente aqui na nossa pobreza, a gente consegue ter mais criatividade, a gente brinca com pedras, é isso? Então a gente consegue pensar histórias. Como a gente não tem dinheiro, então a gente tem que se fuder e ser criativo. Qualquer peps nem pode zoar a coca, pode ter paródias atuais, pode zoar a Fortnite, pode ter Pepsi Man, Battle Royale. Vai me ver. Cara, e Doritos Cascos, cara. Acabou. Pede pra o pessoal fazer, pronto. Tá aí. Grátis. Tá bom, né, gente? Já chega. Eu não sei. A gente tava com 10 horas de podcast já. Foi, já foi mesmo. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, né? Vamos aqui, antes da gente passar pra nossa sessão de comentários do último podcast, que foi de Crepe Pastas 4, o último episódio do Outro do Medo. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo com a infraestrutura da Game FM do Patreon, beleza? Patreon.com barra Game FM pra todos aqueles que estão interessados. Está um Trump ou três pistolinhas, né? Agora que a... Agora três pistolinhas. É, pois é. Agora que a... Três bolsas fofou. É, três pistolinhas porque nós conseguimos manter o dólar congelado, né? Coisa que os economistas ainda não conseguiram. Mas, de qualquer forma, contribuição com o Patreon você vai receber acessão antecipada a todos os vídeos da Game FM, beleza? Também temos nossa mesa do Flip, né? Que está no ar de toda quinta-feira a partir das nove e meia barra dez horas, dependendo do fuso horário. Já não é nove e meia muito tempo, né? É, depende do que vai ser horário de verão. É, inclusive eu queria só adicionar aqui que o seguinte, é, não só que essa é a última semana pra participar do sorteio do Overwatch, tá? Então, quinta-feira a gente vai fazer o sorteio do Overwatch, então participe, o link vai estar na descrição. Como também, é, essa quinta-feira assista a mesa do Flipper que vai ser a estreia do mesa do Flipper 1.0. Beta, sei lá. Vamos fazer o tipo, o mesa do Flipper finalmente será o novo mesa do Flipper, então não perco. Normalmente. Entendeu? E aí, essa é uma das coisas que a gente tá preparando pra novembro, tem outras coisas que a gente quer trazer pro novembro, vou tentar trazer, não prometo, mas eu vou tentar. Assim como a volta dos vídeos e dos gameplays que eu quero muito trazer de volta, entendeu? mas agora o outubro do medo passou, sério, muito obrigado a todo mundo que ouviu, foi muito divertido, foi muito legal de fazer, muito cansativo também, muito trabalho, e agora a gente tá voltando à nossa programação normal, então tipo, a gente consegue relaxar um pouco mais, porque cara, falar merda e falar de games é a nossa especialidade, né, então tipo, pra gente é mais tranquilo fazer assim. E é claro, a gente agradece ao Gabriel, né, que deu a ideia do podcast pra gente, né, aliás, a ideia já existia, mas o momento, o timing foi perfeito, a gente agradece ele aí pela sugestão, se você tiver sugestão de temas e outras coisas, você pode falar aí com a gente, ou mandar um e-mail pra gente e tudo mais, né, então, valeu aí, Gabriel Nery, pelo tema, e é isso aí, programação normal de volta na GameFM, vamos só ler os comentários de pasta e continuamos, ó, já tem muita coisa pra gente falar nesses debug modes aí que ficou, entre aspas, atrasado por causa do mês de outubro, então, aguardem, beleza? E de volta a nossa programação normal. É isso aí, então agora vamos passar para a sessão de comentários do nosso último podcast que foi o 276, né, gostaria de agradecer muito as pessoas, parece que a recepção foi extremamente positiva, a gente conseguiu cumprir o hype do episódio de Creepypastas, né, e mesmo com as coisas novas que nós queríamos implementar, fomos muito felizes, beleza? Vamos começar então com o comentário do Renato dos Santos, que disse que o podcast foi muito bom e que ele conheceu esse ano com o de Creepypastas e deu parabéns pelo trabalho, muito obrigado, e ele falou que nesse Halloween ele contou umas Creepypastas dos últimos podcasts para os amigos dele, ele garante que muita gente da escola ele vai dormir de luz acesa e ele também divulgou o podcast para todo mundo lá. Valeu, muito obrigado, espero que todos gostem, comentário agora do JL Games que falou que o tubo da Game FM foi incrível, o podcast que ele falou que achou o mais bizarro foi o primeiro que foi o das histórias reais e que ele achou o mais assustador da Game FM esse podcast, o segundo ele falou que não achou tanto por coisas que não podem ser reais e o terceiro achou bizarro, só que o filtro atrapalhou um pouquinho. O do SCP ele tentou ouvir mas que não entendeu muito bem, mas toda vez que ele tentava dormir no meio por estar muito tarde e aí não dava certo. E agora, esse podcast está muito maneiro que é o de Creepypastas e assim como todos os nossos que já fizemos. Parabéns pelos 6 anos de debug e que venham os 10k. Ele falou que terminou de ouvir e fez um edit e falou que está ótimo, parabéns. Muito obrigado. O Faker Games falou que foi muito bom o podcast mas que ele não ficou com medo. Parabéns, você não faz parte dos arregões. E que ele disse que pra gente não esquecer da ideia de fazer um RPG de mesa em podcast que seria muito legal. O Alex Petri falando que pra se preparar ele começou a escutar os meses anteriores e curiosamente a gente lembrou de uma coisa sobre elevadores, uma história que ele contou sobre elevadores que aconteceu muito tempo atrás que ele tinha uns 4, 5 anos na época boa no prédio que ele morava e a economia do Brasil estava ótima no período de 2005 e 2006 e que moravam diversas pessoas com 12 a 13 anos que tinham irmãos mais novos. E era a rotina do irmão mais velho levar um irmão mais novo pra jogar futebol. A maioria das vezes essa criança que mais assistia que jogava. Certa vez a gente entrou no elevador e meu irmão que eram de paredes frias e metálicas tendo espaço umas 7, 11 pessoas e no fundo um grande espelho que ia quase até o chão por sua vez os números ficavam na esquerda do G do 1 até o 16 sendo o 17 a cobertura. O elevador dava de cara com uma parede branca que ao inclinar a cabeça era possível ver o apartamento do segundo andar. Voltando ao elevador estávamos nele e ele apertou uma série de botões aleatórios e constantemente ele ficou abrindo as portas. Depois de uns segundos abriu dentro das aleatórias a porta abriu e uma pessoa entrou e ele não me lembro do rosto mas no exato momento meu irmão me segurou e quando tentei falar algo ele só murmurou fica quieto. Essa pessoa saiu depois de um tempo mas aí aconteceu que o elevador foi descendo até passar do giro as portas foram abertas e desesperado eu dei um passo e quando fui segurando meu irmão o local era completamente diferente era longo como se fosse um corredor estava bem escuro contando com uma lâmpada amarela no fundo a uns 3 ou 4 metros parecia que tinha uns dois pedaços de troncos que seguravam o teto parecia um turno extremamente escuro eu chorando e meu irmão ficamos imóveis até a porta se fechar e logo depois o elevador foi imediatamente ao pé e a porta abriu e nós saímos correndo fugindo do elevador meu irmão sempre me disse que aquilo que eu tinha visto era só o poço do elevador mas hoje depois de 10 anos eu não sei o que que era só sei que era um poço questionei a ele sobre isso e ele não se lembra ótimo podcast e o mês de terror ficou incrível apesar do primeiro ter sido meio mais ou menos os outros foram ótimos destaque para o segundo e o quinto que sinceramente foram os melhores muito obrigado vamos lá partir para o próximo comentário que é do BlankTM que foi um ótimo podcast e que ele está preparando uma creepypasta tipo diário pessoal mas que infelizmente não teve tempo de mandar para a gente pode mandar que a gente vai deve arranjar um espacinho para ler no próximo ano beleza e ele falou que outubro foi ótimo o ix30 deu parabéns para o podcast também que fazer uma continuação para a creepypasta do Jay e uma original mostra a dedicação que vocês têm pelos fãs não é todo o público da GameFam é tão fiel mostrando que é um trabalho ele falou que conhecia todas as creeps clássicas que falaram mas só entendeu a da psicose escutando de novo aqui é porque ela é longa pra caramba então é meio complicado mesmo o Miyakuda falou que o episódio foi muito bacana mas que falou que o Luiz forçando a voz para tentar dar imersão na história da vontade de rir então para ele não rola sinto muito e o mês de derrubo pode ter acabado mas o medo vai ser eterno que venham mais episódios abraço eu posso fazer uma confissão aqui já que a GameFam é sobre sinceridade e confissões eu vou sincero que eu eu nunca gostei do Jay pra você falar a verdade eu assim eu achei a ideia muito legal quando você fez a inflexão de voz mas eu também achei que não ficou tão tão assustador não ficou assustador ficou sei lá ficou diferente entendeu a minha ideia era sentar e contar as histórias entendeu não tipo atuar as histórias você fez e as pessoas gostaram pra caralho então tipo ok então a gente deu o que o público queria entendeu eu curti eu curti bastante pois é então sei mas é minha opinião alô sabe do mesmo jeito que quando o Luiz fez a voz do Todd teve gente que odia e teve gente que gostou entendeu eu achei tipo eu não sei qual é a minha opinião sobre a voz do Todd eu acho que é engraçado mas ao mesmo tempo fazer tudo na voz do Todd não dá então é a mesma coisa entendeu então sei lá porque eu quando eu gosto de ouvir uma história isso é o Alan o Alan falando se eu quero ouvir uma história assustadora e tudo mais eu gosto normalmente dela ser monotônica como se eu estivesse lendo tem canais que tem creepypasta ou historinha de terror o cara não porque SCP não sei o que o cara faz uma inflexão de voz querendo dar medo e eu particularmente não gosto entendeu mas tem gente que gosta então assim vai dar opinião então o Jay pra mim eu acho claro eu acho que com uma atuação eu acho muito legal da parte do Luiz mas em termos de medo realmente não me dá medo at all entendeu porque não é assim que eu funciona mas como eu falei as pessoas já adoraram a história do Jay a nossa história é mais popular não é a nossa história mas é o conto mais popular dos creepypastos então cara é isso aí vamos dar o que o público quer né não tem jeito até que após você faz um vídeo de Minecraft relaxa ah porra a gente começar a fazer dancinha de Fortnite caralho ultimate dancinha de Fortnite porra o Jack falou que porra pelo amor mano vocês vêm me falar de Albert Fish na hora que eu tava desenhando o Fred Kruger quase que eu morri aqui esse mês valeu a pena tomara que ano que vem vocês voltem com tudo e caramba vocês escrevem muito bem por que que não escrevem um livro de contos gostei muito sei lá tempo parar pra escrever eu acho mas por que não agora que deu certo a gente pode ficar mais preocupado pra escrever mais coisas o Danilo da Matalópez deu parabéns e falou que todos os episódios foram ótimos esse último especial pois acho que vocês mesclaram bem histórias mais leves com coisas hardcore como a história do Albert Fish falando nele acho que no próximo ano pode rolar um episódio voltado para Serial Killer é uma é uma ideia sim o BLXP Games falou pro Alan fazer o canal de pipipastas dele é quem sabe um dia pois é o Igor Barros comentou que quando ele terminou esse podcast a única frase que não saía da minha cabeça era os filhos da mãe se superaram de novo parabéns pelo podcast juntamente com todo o mês de terror ficaram do caralho e o plot twist no final deu aquele arrepio básico o Death Crush falou que está escutando esse podcast num finzinho de tarde com chuva sentado no canto com o celular perto do ouvido porque a entrada dos fãs de ouvidos tracou me senti aquele povo que escuta a rádio escutando histórias de terror dentro de uma caminhonete ótimo conteúdo e adoro o podcast de vocês muito obrigado o culo WK Ash falou que o mês de podcasts incríveis vocês sempre surpreendem com o passar do tempo eu não fiquei com medo até gostei porque eu gosto dessas coisas assustadoras o mês do YouTube pra mim foi um saco porque aconteceu nas situações que eu deveria ter morrido mas sofri pequenos arranhões eu fui atropelado só rileca nela que bom eu acho valeu espero que vocês surpreendam cada vez mais é o que nós pretendemos o Thiago Prost falou que estamos parabéns que foi muito bom o episódio e na opinião dele cumpriu o hype ele falou que não conseguiu ouvir de madrugada porque ia trabalhar no dia seguinte mas mesmo assim sentiu atenção ele falou que adorou as histórias que nós criamos e espera por mais criações no ano que vem e uma nota excepcional pro Luiz pela interpretação novamente do Jake agora uma creepypasta sobre o misterioso e o que a sombra do bug muito seria interessante quem sabe um dia nesse mês os favoritos foram esse o de histórias reais do SCP bom é isso outubro do medo valeu muito a pena e agora de volta à normalidade valeu e cara pra você ver como é que é como é que é opinião é foda é impossível se agradar todo mundo tem gente que chega e fala não o SCP eu achei uma bosta nossa o SCP eu adorei ah não o efeito tem gente que botou comentário do Japão falando caralho vocês tem que fazer todos os episódios de terror com esse efeito ficou muito foda aí tem gente falando caralho eu odiei porque fez efeito porra aí tem gente que fala pô a música tá muito alta a música tá muito baixa ah não sei o que ah mas a voz do Luiz eu não sei o que a voz do Luiz eu não sei o que caralho mano ah não tá assustador tá assustador demais não dá cara não dá tipo se você faz pra mais de 5 pessoas já era as opiniões já não batem tem gente que fala que a gente exagerou no terror aí tem gente que fala que tipo foi eu não fui com medo aí a gente fala que ah eu nem assisto essas SMS aí tipo pulo o debug mode porque eu acho um saco aí tem gente que fala não é a semana que eu mais espero do ano o ano inteiro aí fica assim tipo ah cara não dá sério não dá e pra fechar aqui o Evandro Alibeli falou que enfim chegamos no final de outubro espero que ninguém tenha freado a cueca nesse meio tempo esse episódio ficou animal eu já imaginava que vocês viriam com histórias autorais que ficaram boas por sinal e apesar de tudo meus dois favoritos foram de histórias pessoais e mistérios da internet acho que aquilo que tangencia a realidade arrepia muito mais do que aquilo tá fora do alcance sobre os efeitos famigerados não achei tão ruim quanto falaram só aconselho que se forem fazer de novo prestar um pouquinho mais de atenção na edição o que umas 3 vezes quando tinha o barulho de censura dava pra ouvir o Alan falando e eu me mijava aí no meio do podcast porra eu pedi sério isso é culpa do pessoal do Patreon beleza porque na edição cara eu editei esse episódio eu não tô usando eram tipo 5 da manhã e eu estava muito cansado e tipo eu falei cara eu com certeza deixei algum pi passar que eu não vi aí eu falei galera se alguém ver por favor me diz ninguém falou nada então achei que tava tudo ok porque eu lembro que o episódio da Resident Evil que foi uma edição toda cagada que a gravação foi horrível de fazer toda vez que chegou alguns erros as pessoas falaram não no minuto tal minuto tal minuto tal mas não ninguém me passou nada ninguém falou nada então tipo porra desculpa aí sério verdade se der eu corto sério se alguém puder me dar o timing eu corto no youtube e eu edito o mp3 pra atualizar por favor alguém me passa porque eu não vou conseguir ouvir não adianta e caso forem usar de novo deixem só pra essas ocasiões nos episódios normais fica bem mais interessante sem nenhum efeito até pra diferenciar os podcasts ficam colocando efeitos do Mario todo o tempo só pra forçar aqui pode deixar aqui nossa programação normal e a nossa ausência normal de efeitos está de volta não é isso? bom é isso nós finalizamos aqui a sessão de comentários do nosso podcast do ecrifepastas 4 né mais uma vez gostaríamos de agradecer muito a audiência a paciência e os comentários beleza e como já é tradição daqui da gente não deixe de deixar o seu comentário sobre franquias mortas que nós queremos por favorzinho com moranguinhos em cima que voltem algum dia por favor né alguma coisa que eu com certeza não mencionou que vocês tem muita saudade gostariam de falar que descanse em paz nunca mais voltou bota nos comentários diz pra gente o que você quer ouvir que a gente vai ler no próximo episódio beleza então é isso mais uma vez muito obrigado e nos vemos por aí no próximo do Bug Mode valeu valeu valeu